Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, obra de Maria, peregrinações. E eu vou falar pra você agora novidades, tá certo? Olha, o congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagina você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só. Com a presença da irmã Kelly Patrícia, da madre Kelly Patrícia, do Instituto Ress, do padre Reginaldo Mazzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato pra isso. Também vários outros roteiros já estão liberados pra você escolher. Portugal e Itália, pra você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem um roteiro também Itália e Meio de Gori, pra você também aproveitar, passar também pro Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem. É uma peregrinação. É uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou pra você uma grande oportunidade por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a obra de Maria. Tá aqui, RDP Viagens. Você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho. E você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem um encontro com Deus, com a obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí, realmente são muitas as oportunidades que nós temos. São várias estampas. Considere ter agora no final do ano camisetas que falam de Deus na tua vida. E pra presentear, aproveita também. Presenteia com sabatina e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatina e camisetas. E realmente são camisetas confortáveis que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem Crisma, primeira Eucaristia, início do ano também sempre tem evento. Eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatina e camisetas. Eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com sabatina nas nossas conversas, nas nossas entrevistas. E aproveite você também. Peça que vai chegar na sua casa, você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros agora pro final do ano. Utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus. Que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo. Já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho pra você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com o incenso. Vale a pena. Pra mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui, ó. Esse aqui é sempre uma delícia utilizar que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito que é o Uberte Orbe, que é maravilhoso. E tantos outros. Incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa faça essa experiência de utilizar incenso católico pra te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. Tá aqui, ó. Milagros. A grande oportunidade pra realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, um incenso da Milagros que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite. Vai lá. É bom demais. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista, procura a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência para mentes litúrgicos. E tem a aba Presentei o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá no endereço, tudo bem direitinho, se precisar de medida, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presentei realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arca de Sacro. Tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também, vá lá na aba e faça aquela festa. presentei o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer após graduação. Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, são mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para a graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância. Você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, você já sabe, é a Casa do Santo Flow em São Paulo, uma estrutura espetacular. E olha só, se você mora ali na região de Santo Amaro, ali perto, tem um colégio Liceu Santo Amaro Abade, um colégio de ensino médio maravilhoso para o seu filho e para a sua filha. Pesquise, vale a pena. Colégio 100% católico que vai fazer diferença na educação do seu filho e da sua filha. Tá bom? Vai lá. Acesse agora o site, tenha todas as informações, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora nesse final do ano é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial, imagine, considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do artesanato Costa, escolha, coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa belíssima do artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do homem. Eu quero fazer um convite para você conhecer a Gruta do Arcanjo, um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro, na cidade de São Miguel Arcanjo. Uma imagem de 69 metros, mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura, um prédio de 24 andares, um complexo pensado nesta cidade aonde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932. Pesquise mais, vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo, você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com este número que está agora na nossa tela e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicados ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só, aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. a Gruta do Arcanjo localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Para lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus a acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel dedicando um pouco de si nesta construção. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aí acompanhando a nossa conversa de hoje. Mais uma produção aqui do Santo Flow diretamente do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro e em nome do aplicativo Halo, o aplicativo número um católico do mundo. Que honra saber que você está acompanhando a gente. Sente aqui nessa mesa conosco hoje e participe de uma conversa muito especial. E você já pode ir compartilhando também, mandando para outras pessoas essa conversa de hoje que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para mim e para você. Está certo? Hoje nós vamos conversar com um sacerdote que tem feito um trabalho maravilhoso de evangelização através das redes sociais. Tem viajado aí o Brasil e também fora do Brasil para evangelizar. Tem o seu jeito muito interessante. Algumas músicas que eu até hoje não tinha visto aí nesses últimos tempos. Padres cantando um pouco de black. Além das músicas de oração, além das músicas que a gente já é acostumado a ouvir. Nós vamos conhecer um pouco sobre tudo isso, mas além das suas lives ligadas à evangelização, a família, a espiritualidade. É com muita alegria que nós acolhemos hoje aqui no Santo Flow. Ele que já deu uma passada por aqui, feito uma pena que voa, mas hoje a gente tem... Foi rápido, foi ligeiro. Precisava mais, por isso que nós estamos trazendo aqui o padre Diogo Albuquerque. Sua bênção, bem-vindo. Deus abençoe, querido Guto, Deus abençoe toda a galera do Santo Flow. É uma honra estar aqui de novo. com certeza tudo que vem de Deus e é bom, a gente quer repetir. E hoje, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um bate-papo. Eu preciso dizer que eu achei muito chique o senhor de Sobretudo. A primeira coisa que eu queria dizer. É muito chique. A batina... E você já viu, amor? A batina e o Sobretudo até os pés. Preto assim, ele cantando... Rapaz, eu estou me sentindo assim. na América, o padre cantando. Que maravilha. É isso aí. Mas também não é só nos Estados Unidos que o senhor utilizou. Aqui também, de vez em quando, quando está frio, utiliza também. Eu acho muito legal. Quando a gente usa a batina, dificilmente a gente consegue um acessório que nos proteja do frio que não pegue o corpo todo. É verdade. Então, a gente usa, seja o Sobretudo, que na verdade a gente chama de greca, o nome litúrgico correto. Ah, é? Ah, então ela é feita para casar direitinho. Ah, é eclesiástico? É eclesiástico, chamado greca. Olha só, rapaz. E a gente usa porque realmente cobre todo o corpo, não cobre só a parte de cima. Ou a gente usa também, hoje, as alfaiatarias católicas fazem o poncho eclesiástico, que é aquele que cobre metade do corpo, mas também protege bem do frio. Precisa, né? Precisa. Nessa loucura climática que a gente vive, tem que estar preparado. Eu não sabia que chamava greca. Essa daí para mim foi novidade. Muito bom. E o senhor está bem? Tudo tranquilo? Tranquilo, Guto. Graças a Deus. Feliz demais de estar aqui com você, com Julene, querida, que está ali nos bastidores. Meu filho Iago que veio me acompanhar aí, toda a galera nos acompanhando nesse bate-papo. Daqui a pouco eu vi um café, não vi, amor? Daqui a pouquinho eles tomaram café preto, eu não tomei, sabe? A cabeça fica mais daqui a pouquinho. Ô, padre, hoje já passou de 100 mil seguidores? Está chegando, eu acho. Estamos chegando. No Instagram, graças a Deus, estamos aí com 91 mil seguidores. Eita, maravilha. E quando nós viemos no Santo Flor, nós estávamos em 30, 35. Foi uma crescente muito grande nesse período aí. Que sem sombra de dúvidas é graça de Deus, mas também fruto de muito trabalho. Você sabe que na evangelização a gente não pode brincar. Então, as lives diárias têm dado uma oportunidade das pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, das pessoas conhecerem mais a nossa evangelização como um todo, né, Guto? Eu acho que é aquela coisa que as pessoas falam e às vezes a gente não entende, mas é real. Quem não é visto não é lembrado, ainda mais o mundo da internet. não que a gente faça para ser lembrado, mas a constância, a fidelidade com o nosso povo, porque não se tratam de números. Diferentemente de outros influenciadores, nós lidamos com histórias, porque o que aparece ao vivo não acaba ali. Eu digo para você, cada live que eu faço, termina live, pelo menos mais umas duas, três horas, a gente continua em função daquilo, porque uma pessoa que se sentiu tocada manda um testemunho, outra pessoa que está necessitada manda um pedido de oração. Então, hoje, o trabalho para nós que estamos nas redes sociais evangelizando, ele é um trabalho antes, durante e depois. E as pessoas, às vezes, elas não imaginam isso, elas acham que é só esse momento aqui que aparece. É verdade. Mas vamos lá. O senhor, como é o início da vida? Já nasce em uma família católica? Como que é? Eu tive a graça de nascer em uma família tradicionalmente católica. E quando eu digo tradicionalmente católica, de tradição e não de experiência. Eu acredito que isso seja totalmente diferente. Por que eu digo de tradição e não de experiência? Porque os meus familiares, denominados católicos, eram católicos de solenidade. Então, Natal, Páscoa, finados, enfim. Mas existia na minha família um costume de fazer todos os anos uma romaria parecida. Porque a nossa família, mesmo sendo uma família católica de tradição, sempre teve uma presença muito forte de Nossa Senhora. Então, eu tinha um tio que trabalhava numa empresa de ônibus. Então, todos os anos, ele locava um ônibus e a família toda para o Santuário Nacional. Minha avó e meu avô, avós maternos, melhor dizendo, são pais de 11 filhos. Olha, tinha que ter um ônibus mesmo. Porque você soma os 11 filhos às 11 esposas e os filhos. Então, teve uma época que não deu só o ônibus. Era o ônibus, era mais alguns carros e assim foi durante um tempo. E romaria para parecida, você sabe como é. Romaria para esses grandes santuários. É farofa, é aquela coisa, os primos que, muitas das vezes, vão sem o intuito de rezar, eles querem viajar, é tudo novidade. Mas foi nesse ambiente que eu cresci. E de modo especial, com nove anos de idade, foi que eu fiz a minha experiência. Porque, se você perguntar o que eu lembro dessas romarias para parecida, vou falar para você que eu lembro de perna e do survetão de Itu. Porque era o que a gente via, porque criança não consegue enxergar nada em Aparecida. Então, eu ficava sentado em cima dos pés dos pais, porque não aguentava a missa que parecia que nunca acabava, porque a gente não sabia o que era a missa. Eu só via a perna na minha frente, aquela multidão. E o sorvetão de Itu, que era o melhor. Mãe, já está na hora do sorvete? Já está na hora do sorvete? Porque quem está nos assistindo, quem é Aparecida do Norte, tem a tradição do sorvetão de Itu, que é um picolé desse tamanho, de três sabores. Mas aquele que tem três cores, Três cores. Napolitano. Na verdade, diz que é napolitano, mas na verdade é só a capa, né? É baunilha com negócio rosa, com negócio barrom, não tem sabor aquilo, né? Mas é grande. Mas é grande aquilo. Então, acho que aquilo para o pai e para a mãe é uma maravilha, porque na época custava muito pouco, acho que hoje ainda continua custando muito pouco. Enquanto a criança fica com aquilo, dá para você passear, acho que o parque inteiro e você não gasta com mais nada, né? Então, a nossa alegria era justamente essa. Então, eu não tinha tido ainda uma experiência de Deus. A minha experiência de Deus se deu aos nove anos de idade e foi forte. Olha só. Nossa, agora eu nunca comi sorvetão de tu. Não, pois então, a próxima vez que nós estivermos em Aparecida junto, eu vou te pagar um sorvetão de tu. É grande. É enorme. Eu vi o pessoal passando e eu disse, que povo exagera. É, mas é, mas aquilo acho que é a melhor coisa para um pai com criança, porque ele compra aquilo, até a criança acabar com aquilo, ele não precisa comprar mais nada, né? A menos que a criança se enjoe do mundo a metade. Mas quantos irmãos que o senhor teve? Olha, eu, por parte de mãe, eu tenho mais uma, Carol. Certo. E por parte de pai, porque os meus pais, o meu pai biológico não chegou a se casar com a minha mãe, faz parte do meu testemunho também. Então, por parte de pai, eu tenho mais quatro irmãos. Ah, entendi. Mas ele não chegou a casar nem a morar com a sua mãe. Não, eles namoraram durante quatro anos. Foram quatro anos de relacionamento. E o meu pai era um bom vivã na época, né? Hoje ele é de uma denominação protestante, então hoje, como eles dizem, ele saiu do mundo, agora ele é uma nova criatura. Enfim, eu continuo no mundo. Diga-se de passagem, você também, né? Mas, ele era capoeirista na época, mestre sala de uma grande escola de samba aqui em São Paulo. Então, o negrão era enjoado, né? Era, né? E mamãe namorou com ele durante quatro anos. Só que o que aconteceu? Quando estava próximo do casamento, mamãe descobriu que ele tinha mais uma mulher nas mesmas condições que ele. Também esperando pelo casamento, e enfim. Eu me construímos que ela. Exatamente. E a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, assim, de muita personalidade. Ela é uma pessoa de muita personalidade. E ela disse assim, bom, se é assim antes do casamento, depois o casamento vai ser pior. Então, assim, não preciso disso. Gosto, amo, mas assim como a gente aprende a amar, a gente aprende a desgostar também, porque acho que o que importa são os nossos valores, né? Então, ela falou, então a partir de agora, cada um para o seu lado, você segue sua vida, eu sigo a minha. Só que ela já estava grávida. E como meu pai vem de uma experiência, de uma realidade financeira melhor do que a nossa, ele sempre teve mais condições do que a gente. Então, eu acredito que, motivado também pelo medo na época, porque, Guto, nós estamos falando de 84. Sim, sim. Nós estamos falando de 84. Se hoje, uma moça, imagine, filha de mineiros bem tradicionais, quatro homens, quatro mulheres e sete homens em casa. Os meus tios, o meu pai participar, ia para os bailes junto com os meus tios. Tanto que ele conheceu minha mãe por causa dos meus tios. Então, assim, era assim, minha mãe chegando grávida nesse contexto, em casa, como que ela ia justificar isso? E vovó sempre muito brava, vovó, até quando teve consciência, vovó tinha dois revólveres, dormia com um debaixo do travesseiro carregado. É, vovó, vovó dormia com... Então, muito brava é ameno, né? Exatamente, entendeu? Muito brava é minha esposa. Pois é. Não, brincão. Zu, depois eu vou te levar para conhecer minha avó. Nossa, muito brava, entendeu? Então, vovó era, vovó era assim, porque os meus avós, eles viviam na roça, meu avô trabalhava de meiro. E você sabe que a realidade da roça é assim, na época minha avó dizia que não tinha porta em casa. Então, meu avô ia para a cidade, às vezes fazia dispensa da casa, dispensa, tudo de charrete. Então, e era uma semana para ir e voltar. Você imagina, fazer dispensa para uma casa com dez crianças, com tudo, né? Era tudo de... A granel que se comprava na época. E o tempo que minha avó ficava sozinha em casa, você imagina, uma mulher só com criança em casa, sem a proteção de um homem, era no tiro. Então, assim, tinha que estar resguardada, tanto se houvesse uma visita inconveniente, como também por causa de bicho, né? Porque onça, raposa, essas coisas todas de roça. Então, vovó sempre teve, conviveu com arma, tanto que arma para nós nunca foi uma coisa do outro mundo, porque fazia parte da nossa realidade. Então, você imagina, mamãe chegando em casa nessa situação. Então, ela falou para o meu pai, falou, olha, a gente precisa... como que eu faço agora? A nossa vida se encerra aqui, tem um hiato, mas a gente tem um filho, né? Estou grávida. E aí, meu pai teve a brilhante ideia de resolver a coisa da melhor, na cabeça dele, da melhor maneira possível e da forma mais rápida, que era fazer um aborto. Então, o papai já conhecia, foi pesquisando e descobriu que tinha uma farmácia lá perto do lugar onde eles moravam, onde se fazia um tratamento com vacinas para abortar de forma mais amena para não ir em uma clínica clandestina. E ele pagou para a mamãe, eles pagaram esse tratamento. E a mamãe tomou as injeções. Só que o que acontecia? Na medida em que a mamãe tomava as injeções, ela esperava as reações, porque o farmacêutico foi dizendo, olha, você vai tomar, vai passar um tempo, você vai sentir isso, isso e isso. Quando acontecer isso, você vai ter certeza de que realmente o processo foi finalizado com sucesso. Só que na medida em que ela tomava as vacinas, nada acontecia. Terminou de tomar as vacinas, não aconteceu nada do que o farmacêutico tinha dito, ela até brinca, será que ele colocou água? A coisa não ia. E você sabe que amigo para o que não presta sempre aparece, né? E nessas, as boas amigas de mamãe disseram, não, fica tranquila, se a injeção não funcionou, tem engarrafada que vai funcionar. Tem uma garrafada com tais ervas que você vai tomar, vai ser batata, vai ser tiro e queda, você vai conseguir tirar essa criança. E enquanto isso acontecia, a mamãe, sempre usando roupa apertada para que minha avó não soubesse que ela estava grávida. Então tomou as vacinas no intervalo dos meses que foram pedidos, nada aconteceu, tomou as garrafadas, nada aconteceu. Falaram para a mamãe do chá de canela, que o chá de canela era tiro e queda, tinha que ser com a canela em pó, não podia ser com a canela em pó, e nada aconteceu. E aí foi quando a mamãe foi começando a ter a inteligência, porque eu imagino também a situação de fragilidade, a falta de consciência, o medo de como seria na família, o medo de como vai se dar. Meu pai também era um menino, eram duas crianças com uma criança. então eu não os julgo assim, tanto que depois que eu fiquei sabendo da história toda, nunca para mim foi um trauma, nunca para mim foi uma muleta, e depois eu até te digo que nasceu disso. Bom, enfim, resumindo a história, a mamãe então tenta de todas as formas e não consegue. Um belo, um dia a mamãe toma banho, quando ela sai do banheiro que ela entra no quarto, minha avó entra atrás e pega ela sem a toalha e percebe a barriga e pergunto o que é isso. E aí a mamãe diz, é o que a senhora está vendo, é uma barriga. Aí a minha avó falou, por que você não me contou? Foi toda aquela comoção. E aí a minha mãe explicou o porquê, e então decidiram ir para o médico porque agora a minha avó ia querer saber como que estava a realidade. E foram para o médico, tudo, e então foi feito o acompanhamento, mas o médico, depois que a mamãe contou o que tinha feito, o médico falou assim, olha, você foi meio responsável, porque se nada aconteceu com essa criança, com certeza ela vai nascer com muitas deformidades. A gente não sabe, não tem como garantir o que vai nascer. Então foi esse cenário de tensão, o final da minha gestação foi muito tensa nesse sentido. Meu pai tinha fugido para outro estado. Na verdade, a gestação inteira foi tensa. A gestação inteira foi tensa. O final foi tensa para quem... Exatamente. Mas para o senhor que estava lá, deve ter sido uma luta. Às vezes eu pergunto, às vezes as pessoas falam assim, nossa, padre, o senhor é tão tranquilo, o que acontece? Acho que é porque tudo que eu tinha que fazer foi treinado. Eu passei nesses nove meses de vida. Nossa, a gente riu, mas não é nem para rir. Não é para rir, é para chorar. A gente vai deixar um pouco mais leve, que é santo flor, não santo drama. É verdade. A gente vai sorrir. Ali foi uma luta. E aí foi isso. Então, no dia 9 de outubro, dia 85, volta ali de 5 e pouquinho da manhã, então eu nasci. E interessante que minha mãe disse que quando eu nasci, a primeira coisa que a mãe fala quando o filho nasce, ela quer o filho perto. Minha mãe pergunta para a enfermeira, é normal? Está tudo ok? A enfermeira, aparentemente é. Eu acho que sou, não é, gente? Eu acho que também. Aparentemente é. Eu acho que aparentemente está tudo ok. Então, a minha história se deu assim. E quando, aos 9 anos de idade, eu fiz essa minha experiência, porque eu contei do meu testemunho, para vocês entenderem, quando você pergunta dos meus irmãos e da minha família, entender o ambiente em que eu fui criado. Porque da mesma forma que eu não tive a presença paterna até os 3 anos, porque com 3 anos minha mãe conheceu o meu padrasto, que é quem eu chamo de pai hoje, é meu pai, porque me criou, é com quem eu tenho afeto, a figura masculina com a qual eu me identifiquei. Mas, do 0 aos 3 anos, essa lacuna, e eu acho que isso foi importante, essa lacuna da presença paterna não foi sentida. Porque os meus tios me abraçaram, os meus avós me abraçaram. Então, assim, houve amor até a chegada do meu padrasto. Então, eu acho que isso não me gerou traumas também por conta disso. Porque existem histórias que são diferentes da mulher que realmente acaba tendo que seguir a sua vida sozinha. a minha mãe foi muito batalhadora, ela teve que lutar sozinha, mas também ela teve um amparo. Ainda que fosse o mínimo possível, mas ela foi amparada pela família. Eu era a alegria dos meus tios. Você imagina, os meus três tios caçulas eram ainda meninos também, com uma criança ali, então virou uma festa. Uma festa. Era uma farra. Minha mãe disse que eu fui a criança mais mimada da face da terra quando eu era pequenininho, porque todo mundo queria estar ali com a criança. Acho que também se solidarizando com a situação que tinha acontecido. Só que dentro da cabeça de mamãe já existia uma interrogação. Por que esse menino não morreu? Claro, sem dúvida. Agora, o senhor fala que houve uma experiência aos nove, mas... Então, a partir de que idade que naturalmente o senhor se aproximou de alguma coisa de igreja, até então a família meio que o senhor falou de solenidade? É, então. Aos nove anos, eu digo que o marco, quando a gente fala de experiência de Deus, a gente sempre fala de querigma. O meu querigma foi aos nove anos. E não foi uma experiência nossa, raios, trovões, porque hoje as pessoas esperam muito por isso. Talvez por isso acabam tendo uma experiência de Deus muito tardia. Porque Deus se revela na simplicidade. Deus é simples, a gente complica. Então, ali com nove anos de idade, já morando na cidade de Caieiras, no bairro das Laranjeiras, nesse período de Natal, sempre tinham os grupos de rua, sabe, novena de Natal? Sim, novena de Natal. E eu sempre fui muito fissurado com... Eu sou da geração do Chandman, do Jaspion, do Jiraya, desses bonecos, né? E eu sempre fui fascinado com esses bonequinhos. E tinha muitos deles. Então, a minha vida era essa, meu universo era esse. E minha avó recebeu o convite, né? Na verdade, as senhoras que foram fazer a novena de Natal pediram pra minha mãe pra fazer a novena em casa. E minha mãe, olha, não tenho tempo pra reza, eu rezo na hora que dá, eu tenho que lavar roupa, tenho que cuidar de coisa. Gente, imagina, minha mãe, eu com nove, minha irmãzinha com dois, e a minha irmã nasceu muito doente, por exemplo, nos três primeiros anos da minha irmã, foi minha mãe no hospital. Então, você imagina, a pessoa não tinha cabeça pra aquilo. Mas minha avó ouviu e falou assim, bom, pode fazer na minha casa, porque nós moramos no mesmo quintal, então era a casa dos meus avós e no fundo a minha casa. Minha avó falou assim, pode fazer na minha casa. Só que assim, como eu não sei ler e escrever, meu neto precisa estar comigo, eu precisar ler alguma coisa, ele lê. O neto, no caso, seria eu. E eu nunca tinha ouvido falar de novena, ainda falei, vó, mas o que é novena? Ela, fica quieto, não pergunta. Fica aqui. Amanhã você tem que estar aqui. E eu sempre muito perguntador, aí eu fiquei, ô mãe, o que é novena? Ela, que inferno, eu já não quis saber de negócio de reza na minha cabeça. Agora você vem ficar falando de novena, o que é novena? Eu não sei, sua avó vai te explicar, enfim, foi assim. Guto, eu não sabia o que era novena, mas eu já estava amando novena, porque no outro dia a gente teve que levantar cedo, lavou a casa, minha avó me mandou no mercado, comprou farinha, comprou não sei o que, era pão, era bolo, era biscoito, era tanta coisa que minha avó estava fazendo que eu falei, gente, esse negócio de novena tem que ter toda semana. Não, tem que ter todo dia, porque tinha tanta comida naquela casa. Eu falei, gente do céu, né? Aí chegou a hora da bendita da novena, foi chegando aquele monte de senhorinha, eu falei, nossa, essa casa cheia. E uma coisa que me chamou muita atenção, ai, dona Jovina, a gente precisa de um altarzinho para a gente colocar o menino Jesus, tal, tal, tal. Eu já tinha ouvido falar de Jesus, mas o menino Jesus, quem é esse? Será que é outro? E na hora que elas tiraram da sacola um bonequinho, porque para mim era um bonequinho aquilo, pôs o bonequinho ali, pôs a vela, pôs a imagem de Nossa Senhora, um copo d'água, porque tem esse negócio de novena, bem de interior mesmo, que é religiosa popular. Fiquei olhando para aquele boneco ali, eu falei, meu Deus, é diferente dos bonequinhos que eu tenho. Geralmente, os meus bonequinhos, eles estão sempre de armadura, punho cerrado, cara de mal. Esse bonequinho está meio pelado, de braço aberto, dando risada, que boneco é esse? Esse eu nunca ouvi falar. E a Reza comendo solto, e eu encantado com aquele bonequinho. E ao mesmo tempo que aquele bonequinho estava sorrindo, eu comecei a ficar feliz, comecei a ficar alegre, daqui a pouco começou a cantar A Noite Feliz, uma emoção, uma vontade de chorar, um negócio que... E aquelas mulheres com bolinha que subia, bolinha que descia, eu falei, que bolinha de gude engraçada, toda amarrada, só que não acaba essas bolinhas, sobe e desce, não acaba isso, eu quero comer logo o pão, eu quero logo ir... Bom, terminou a Reza, naquele ambiente todo fantasioso na minha cabeça, e aí elas falaram assim, você sabe o que é isso? Eu falei, não, não sei, isso aqui é o terço. Nossa, que legal, eu achei que fosse bolinha de gude, ela falou, não, é uma oração, quando a gente chama pela mãe de Jesus, essa daqui, que é a mãe desse, eu falei, mas quem é esse bonequinho? Ela falou, esse bonequinho aqui é o filho de Deus, ele é o dono de todo o mundo, de todo o universo, eu falei, meu Deus, esse menino é mais forte que o Jasper, porque o Jasper não é dono do mundo, o Jasper luta para defender o mundo, e eu fiquei abismado com aquilo, ela viu que eu fiquei tão encantado com o menino Jesus, que ela me deu o menino Jesus, eu tenho até hoje, eu não acredito, no próximo santo flor eu vou trazer, ela deu o menino Jesus, está velhinho, mas está lá, é a herança do meu primeiro encontro no Eucerigma, ela me deu o menino Jesus, ela me deu o terço, ela falou assim, só que vocês têm que rezar todos os dias, mas eu não sei rezar que nem vocês rezem, eu sabia as orações principais do cristão, porque minha avó tinha me ensinado, mas eu não sabia contemplar mistério nem nada, ela falou, não, não precisa, na bolinha maior você reza Pai Nosso, na pequenininha você reza Ave Maria, está ótimo, só que você tem que rezar todo dia, e ali naquele universo, naquele encantamento, aquilo entrou dentro de mim, e eu comecei a rezar todo dia, mas todo dia mesmo, todo dia, só que eu não tinha onde rezar em casa, porque a gente sempre foi muito simples, nossa casa era muito pequena, então era o quarto dos meus pais, a cozinha, um banheiro, e um outro cômodo grande, que aqui você acha que drywall para os fortes? Não, para os fortes é guarda-roupa, que tinha guarda-roupa no meio do cômodo, que dividia metade para cá e a sala, metade para lá era o meu quarto da minha irmã, drywall para os fracos, para os fortes é guarda-roupa, era assim também, amor? A divisão era guarda-roupa, a divisão era o guarda-roupa, e está tudo bem, e ninguém ficou traumatizado com isso, poxa, geração diferente. Aí beleza, então não tinha espaço em casa, então o meu lugar de reza, de oração era a laje, então eu subia na laje, ficava lá no finalzinho da laje, e Caieiras é conhecida como a cidade dos pinheirais, então tinha uma vastidão de pinheiros assim na minha frente, então esse foi o meu primeiro cenário, foi a minha primeira assembleia, foi ali que eu fiz as minhas primeiras pregações, foi ali que eu cantei as minhas primeiras músicas, aquele é o meu sagrado, era o meu lugar, e depois quando eu fiquei sabendo que tudo se deu no andar de cima, falei, olha, Deus já tinha me preparado o meu cenáculo, o meu cenáculo era em cima ali da minha laje, e assim se deu, dos nove, hoje estou com 38, façam as contas, de lá para cá, essas bolinhas continuam subindo e descendo, e hoje eu sou padre. Que lindo! Vamos lá, filha, então vamos aproveitar esse momento aqui, já que Nossa Senhora teve uma presença tão forte na vida do Padre Diogo, daqui a pouco eu quero perguntar sobre como que se deu o desejo para ser padre, daqui a pouco nós vamos falar de música, daqui a pouco nós vamos ouvir também algumas coisinhas, algumas músicas boas que o Padre Diogo tem, todas são maravilhosas, outras coisas que eu quero conversar também, mas a história está muito boa, inclusive, tem muita história aqui para a gente contar, e aí eu quero aproveitar e presentear aqui o Padre Diogo com algo muito especial do Artesanato Costa, é claro, o Artesanato Costa é sempre um show, então falou de imagem, falou Artesanato Costa. Já que Nossa Senhora teve uma presença e foi através dela que toda a vida de católico foi forjada, o senhor vai ser presenteado. Você acredita que eu pus essa imagem no meu carrinho para comprar? E não veio? Porque eu falei assim, eu vou comprar, porque isso aqui não é merchan, não é combinado, isso é coisa de Deus mesmo. Ah, no carrinho online. No carrinho online, eu coloquei por quê? Porque a primeira imagem de Nossa Senhora que eu ganhei da minha mãe foi uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Então eu tenho uma identificação muito grande com Nossa Senhora das Graças, por quê? Porque foi a primeira imagem que eu ganhei da minha mãe, e a minha mãe que teve toda essa aversão à igreja, me dá uma imagem, então eu guardei. Só que a minha está muito velhinha, está muito detonada, e eu falei, eu vou comprar outra Nossa Senhora das Graças para mim. Eu coloquei no carrinho, e ficou lá rodando. Eu falei, eu vou esperar uma oportunidade para comprar. E hoje eu ganhei Nossa Senhora das Graças. Ah, olha aí. E é do senhor mesmo, não é fake news. Oh, meu Deus. É de verdade. Gente, olha que linda. Não. Agora, lives com eco, lives com artesanato Costa. Artesanato Costa, patrocina a gente. Linda, não é maravilhosa. Pode usar lá no cenário, colocar lá para o senhor. Linda, linda, linda. É o que eu falo, né? Imagem... Meu site já é bela. Agora, para exigir... Ao vivo. Ela tem algo... E é rica de detalhes, né? A pintura. Porque o que eu sempre comento com as pessoas, e até uma dica para você que é católico, nós temos poucos imageiros bons. É verdade. E hoje, infelizmente, até o mercado da imagem foi terceirizado. É. Só que as pessoas que fazem imagem e não são católicas, elas cometem uma agressão contra a nossa fé. Tem imagem de Nossa Senhora que eu tenho a impressão que a Nossa Senhora teve um derrame, que o olho está aqui, o outro olho está aqui. Não ajuda a gente a rezar, né? É verdade. Então, privilegie imagens que nos ajudem a rezar. E fiquem atentos aos presépios. Um presépio, para ele ser católico, Guto, todas as imagens do presépio precisam estar voltadas para a manjedoura, porque o centro é o Cristo. Esses imageiros que fazem presépio sem uma catolicidade colocam um rei mago olhando para um lado, um pastor olhando para o outro. Não, todos estavam voltados para a manjedoura. É verdade. Então, privilegie aí imageiros que sejam católicos. E olha, isso aqui... Eu fui lá na fábrica já, várias vezes. Isso aqui é feito à mão. Não é uma máquina, tipo assim, um carimbo. Eu vi o rapaz pintando aqui. Cada detalhe. Isso aqui é feito à mão. Cada detalhezinho. Por isso que ainda tem esse segredo aqui, que não quebra. É um ímã. Uau. Uau. Não é magia, gente. É tecnologia. Mas está aqui. Ela vai ficar aqui com o senhor. Que ótimo. Que maravilha. Um ladinho aqui comigo. Amei. Pode ficar aqui, Zul? Está aí, amor. Mas é melhor para cá, não é? Ficar mais à vontade, filho. O que você acha? Só um pouquinho mais para cá. Aqui? Quem é que eu ponto mais para cá? Pode ser assim? Ótimo. Maravilha. Agora eu estou seguro. E também quero... Sim, inclusive o artesanato Costa agora. Agora a gente vai exibir essa conversa no final do ano. Imagina você presentear alguém. Olha a reação de quem recebe uma imagem bem feita. E assim, um presente que é uma imagem, além de você dar o presente, você continua presente na vida daquela pessoa. Então, isso é muito interessante. Não tem como esquecer de vocês, né? Já não tinha como, né? Toda vez que eu olhar para ela... Mãe, santo flow, cuida lá. Cuida lá. Que lindo. Dá força para a Zulene. Para aguentar o Guto. E aproveitar aqui também e trazer um outro presente. O senhor foi ordenado em que data? Eu fui ordenado no dia 1º de julho de 2017. Ah, 1º de julho. Que maravilha. 1º de julho. Pronto. Agora, final do ano, sempre tem solenidade, Natal, oitava de Natal e tudo. Ah, caramba. E a Milagros é o seguinte. A Milagros, eu utilizo muito em casa, né? E aí, tanto o senhor vai poder usar os padres que ganham aqui. Eu digo assim, ou numa solenidade. Não, vou usar na minha casa. Ah, o que eu ia dizer? Os padres dizem isso. Não, é egoíso. Respeite o nosso momento. Às vezes, uma missa em casa, sozinho. Então, aqui é um kit completo. Eu vou ajudar até o senhor aqui a abrir. Porque tem um segredinho aqui para abrir. Que, às vezes, tem que ter um iazinho a mais. Tem que ter jeito. É, tem que ter um jeito. E, às vezes, as pessoas ficam sem saber como abrir. E eu já tenho aqui o esquema para abrir. Esse é o kit iniciação. Está certo? É um kit completo da Milagros. Desculpa a falta de educação de abrir, viu, padre? Mas é porque eu já tenho um jeitinho aqui. Ótimo, você já conhece. Já facilita para o senhor. Pronto. Oh, maravilha. Gente, é até importante o Guto falar sobre a questão do incenso. Porque o incenso, além de ser um facilitador na nossa vida de oração. É verdade. Ele também tem um poder exorcístico. O incenso abençoado, santificado, exorcizado pelo sacerdote. Quando você utiliza ele na sua casa, você também está exorcizando a sua casa. Olha que lindo. Os reis magos. Uau. Que lindo. Aqui são as várias essências. É. Que maravilha. Inclusive, aí tem a mirra, a original do tempo de Jesus. O seu Martim também é fantástico. É maravilhoso. Seu Martim, um abraço. Um abraço para todo o pessoal da Milagros. São maravilhosos. E aí já vem aqui o incensário. É, o incensário de terracota, belíssimo. Terracota. Ou seja, não quebra, não esquenta. Isso. Aqui já tem a pinça, né? É a pinçazinha. Ó, gente, é aqui. Deixa eu abrir aqui para o pessoal ver. Depois a gente guarda. É belíssimo. Isso aí. Ó, que coisa linda. Ah, e só lembrar, gente. Não põe o aqui embaixo, não. É aqui, né? É em cima. Mas a pessoa faz assim e aí não está saindo fumaça. É aqui que você põe, tá? Aqui você põe o carvão e põe o incenso em cima. Nossa, amém. O kit aí para o padre. Várias essências de incenso. Zulele, pode me chamar mais vezes. Mais vezes. Pelo amor de Deus, que coisa chique. Maravilha. Vossos parceiros. Zulele, ajuda aqui para aguardar. Deus abençoe. Obrigado, viu? Depois o padre já pega. Então fique à vontade também agora na Milagros. Você pode presentear a sua paróquia. Tenho certeza que você pode... Tem, tem também o batonzinho de carvão de acendimento rápido. É completo, né? Perfeito. Muito bom. Fique à vontade, vai lá no Instagram, no site Peça Milagros. Está ótimo. Agora eu quero também aproveitar aqui, já que nós estamos conversando, agradecer as camisetas sabatinhas. Hoje eu estou com um cordeiro aqui. Belíssima essa camiseta. Eu estava olhando para ela, estava imaginando uma casula. Com esse cordeiro aqui. Com esse galão aí para rezar na Páscoa. Olha, lindo, né? Sensacional. Maravilhoso. Sabe o que você faz? Agora, sempre tem um evento, Crisma, Primeira Eucaristia, um evento da paróquia. As camisetas sabatini, eles têm um preço muito especial, uma qualidade muito boa, e eles fazem esses tipos de camisetas específicas para eventos. Imagina você entregar as camisetas do seu evento ou da ocasião especial da sua paróquia a alguém que entende de igreja. É diferente, porque eles vão ter o feeling, o jeito de fazer. Além de ter várias outras camisetas que você pode pedir, tem a coleção especial agora de Natal. Peça, mande de presente para alguém, peça para a sua casa. São camisetas confortáveis e que nos ajudam muito a evangelizar também. Alguém que olha para você já vai lembrar de Deus através do que você está vestindo, tá bom? Então, camiseta sabatini, a gente sempre veste aqui no Santo Flow. Agora, como que foi? Depois desses nove anos, o senhor encontrou algum caminho da igreja ou passou o tempo? Sim, graças a Deus. Então, nessa experiência da novena de Natal, foi o start mesmo da existência de uma igreja que eu não conhecia. Porque na minha cabeça a igreja era parecida do norte. Então, as filhas dessas senhoras eram de idades próximas à minha. Como era final de ano, naquela época não se tinha a consciência que se tem hoje de que a iniciação à vida cristã é um processo, que a melhor data para se fazer a Eucaristia é na Páscoa. Então, se entendia naquela época a Eucaristia como, vamos encerrar o ano, era como se fosse a formatura da catequese. Então, já vai ter a formatura da escola, já tem a primeira comunhão. Era assim em muitas igrejas. E aí ia ter a primeira comunhão delas. E eu fui convidado para participar da primeira comunhão delas. E foi a primeira vez que eu entrei na igreja. Numa igreja que não era parecida. Que eu entrei numa igreja diferente. E eu lembro até hoje... Eu era tão cru, Guto, de entendimento de onde eu estava, que eu cheguei no pátio da igreja, eu já ajoelhei, já fiz sinal da cruz, porque para mim tudo ali era sagrado. E o povo rindo da minha cara, que falaram, quem é esse manezão que está fazendo sinal da cruz aí? Aprendeu a fazer assim em Aparecida. Aprendeu assim em Aparecida. Chegava em Aparecida, já se persignava, já se fazia tudo. Então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrar na igreja mesmo, que não era Aparecida, para participar da primeira comunhão dessas amigas que eram filhas dessas senhoras. E a partir disso eu falei assim, mas por que eu não posso também lá receber a hóstia? E elas falaram, não, porque você tem que fazer a catequese, é tudo um processo. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, quero fazer catequese. Ela falou, menino, vai estudar, você tem que estudar, você tem que aprender as coisas. Igreja não dá futuro para ninguém, meu filho. Igreja é coisa para gente velha. Quando você já estiver no fim da sua vida, você vai para a igreja, faz suas coisas. Então foram essas as referências que eu tive. Mas aí o que aconteceu? Eu queria participar da igreja e a minha mãe não queria que eu fosse, porque ela queria que eu estudasse. Então eu falei assim, bom, para que eu consiga ir para a igreja, então eu preciso estudar. Então eu falei assim, eu vou estudar e muito para eu não ter problema com nota, porque daí minha mãe não vai poder me proibir de ir na igreja. E foi assim, terminada ali a primeira comunhão dessas meninas, eu mesmo procurei a catequista, eu mesmo fiz a minha inscrição de catequese. E eu lembro que assim, eu saí escondido da minha mãe, porque ela não queria que eu fosse para a igreja, mesmo estudando. E a gente sempre em casa teve o costume de dormir tarde no sábado, porque a gente ficava assistindo o filme, era a época de locadoras. Não sei se você pegou essa época de alugar fita para passar o final de semana. Era muito bom. Tinha promoção sexta, sábado e domingo. Exatamente. Era uma maravilha. Então a gente alugava aquelas fitonas. Nossa, gente. Olha o cheiro. Zolene, olha. Chega, reanima a mente. Um brinde, olha só. Qual a empresa de café que vai patrocinar nós? Merece, né? É, merece. A gente agora poderia estar falando, né? Se você acreditar, a gente acredita. Então, aí nós... Nossa, que delícia. E não precisa de açúcar, gente. Não põe açúcar no café. Você não acaba com o café. É isso mesmo. E aí, beleza. Aí eu fui, então... Eu saí de casa escondido. Olha só. Para ir para a catequese, para ir para a missa. Porque o primeiro... A missa que a gente participava antes da catequese era sete e meia da manhã no domingo. Como a gente dormia à tarde, por causa que maratonava... Não era sério, gente. Eu saía cedinho, estava todo mundo dormindo ainda. Era fita, gente. Então, assim, quando estava chegando no melhor do filme, acabava a primeira fita. Se essa abençoada enroscasse no videocassete, acabou o final de semana. Porque você não pode assistir as outras fitas e você não tem como arrumar. Porque quem que trabalha de final de semana? Padre. Não é? Só padre. Aí o que aconteceu? Eu dormia tarde, ali, três, quatro horas da manhã com a minha família e levantava cedinho no outro dia, tomava banho, já deixava a roupinha de missa separada. Ia sozinho. Ia sozinho, na ponta de pé, saía para não acordar ninguém. E na volta já passava na padaria, trazia o pão, aí montava a mesa em casa. E quando minha mãe acordava, nossa, que filho abençoado. Já buscou o pão, já preparou a mesa, mal sabia que eu já tinha dado rolê, já tinha ido para a missa, já tinha participado da catequese, já é porque domingo a gente acordava mais tarde mesmo. Então, assim, foi durante um tempo. Com dez anos eu conheci a renovação, foi a primeira vez que eu fui num grupo de oração e ali se deu toda a experiência, né? Eu digo que Deus comigo nunca foi em conta gota, sempre foi de tudo de uma vez. As pessoas até falam assim, nossa, que menino abençoado, foi chamado aos nove anos. Falei, não, Deus foi esperto. Chamou aos nove, porque se chamasse aos dez, talvez eu não viria. É verdade. Então, ali aos dez anos eu fiz a minha experiência de batismo no Espírito Santo, repouso no Espírito Santo, foi tudo. Porque era aquela época da renovação carismática católica que você ia para o grupo de oração para encontrar com Deus. Não era para encontrar com pregador, com cantor, com ninguém. Era para fazer a experiência do Espírito Santo, entendeu? Então, era impossível você chegar no grupo de oração e voltar para casa do mesmo jeito. Você chegava lá e você era transformado. E aí eu comecei, continuei nessa mesma dinâmica. Só que aí agora começando a entender que eu tinha uma realidade familiar difícil e que eu tinha a igreja. Então, a igreja era para mim não só um lugar de acolhida, de experiência de Deus, mas o ideal daquilo que eu queria dentro da minha casa. Porque eu queria uma família que fosse diferente. Nessa época, meu padrasto bebia, minha mãe estava passando por um processo depressivo muito difícil. Então, todas essas coisas que, às vezes, as pessoas acham assim, a criança não entende, ela não sente. A gente sente, a gente entende, a gente vê, a gente vive isso. E graças a Deus que eu consegui levar tudo isso para mim, Guto, não como uma experiência de trauma, mas como a matéria-prima da minha própria espiritualidade. Então, eu tive que amadurecer muito rápido, porque quer queira, quer não, mesmo minha mãe sendo um pouco criteriosa com relação à questão da igreja, mas a gente sempre foi muito parceiro. Minha mãe encontrava em mim alguém com quem ela pudesse conversar. E, ainda que eu fosse uma criança, eu debatia com ela coisas e assuntos que ela não tinha como conversar com outras pessoas. Então, isso me ajudou muito na minha caminhada, na minha trajetória. E aí sim foi. Com 12 anos, eu já comecei a dar catequese, participar do grupo de jovens, Legião de Maria, Aposso a Adoração. Mas a música tinha alguma presença nessa época na família do senhor? A música tinha presença na vida da minha casa, e na igreja ainda não. Por quê? Porque eu venho de uma família muito musical. O pai biológico ou era mestre sala? O pai biológico, mestre sala e de alto gabarito, de uma escola de samba bem renomada aqui em São Paulo. Vou falar para não dar audiência, porque vocês não patrocinam tanto flor. Se quiser patrocinar, a gente até fala o nome de vocês. Mas o pai era mestre sala. Agora, o meu pai padrasto que eu tinha em casa era do interior, então a raiz totalmente interiorana. João Mineiro e Marciano, Tonique e Tinoco, Trio Parada Dura, Irmãs Galvão, Cascatinhano. Então, todas essas modas de viola que hoje, infelizmente, não se ouve mais, não se conhece, eu ouvia. Isso da parte do meu pai. Da parte da minha mãe era blequeira. Era R&B, Soul. Então, era Tina Turner, Michael Jackson, James Brown, Commodores. Ela escutava e cantava. Não, era assim. Em casa, a gente ligava... Televisão era para assistir filme. Mas a gente já acordava ligando o rádio. Essa é a minha memória afetiva. Por isso que eu falei do café. Porque a minha memória afetiva é cinco horas da manhã, meu avô está com o rádio ligado, passando o café. Eu vou levantar, tomar café e vou para a escola. Então, era essa a minha vida. Então, a música sempre teve muito presente. Então, a gente vivia cantarolando, mas era aquela coisa de casa, de família. Não tinha ideia. Até que, quando eu estava com 14 anos, porque a geração, como eu amadureci muito rápido, nunca tive amigo da minha idade. Sim, eu também fui mais ou menos assim. Meus amigos eram sempre mais velhos que eu. Então, a galera começou a estudar e para a faculdade, esquece igreja. Infelizmente, era assim já naquela época. Hoje em dia, nem se fala. Então, o pessoal começava a estudar. O grupo de jovens chegava na idade da faculdade, o pessoal ia e não voltava mais. E um dia o padre falou para mim assim, você não pode puxar os cantos da missa? Puxar os cantos da missa. Ele já está falecido, então eu posso falar. Puxar os cantos da missa. Não era cantar a liturgia. Mas eu não canto. Ele falou, não, você só precisa começar que o povo vai atrás. E nessa época, a Canção Nova estava no seu auge. Tinha acabado de abrir o sinal. Então, assim, a nossa referência era o que a gente via na Canção Nova e o que a gente ouvia do fenômeno do padre Marcelo Rossi. Porque eram as nossas referências. O que eu apanhei na igreja dos padres, isso não é litúrgico. Isso não pode cantar. Mas eu apanhei tanto. Acho que por isso que eu fiquei padre, para não bater nas pessoas. Para ensinar para as pessoas o que é não litúrgico. Porque olha uma das pérolas que eu ouvi. Não pode cantar a música de Nossa Senhora na missa. Peraí, mas como que não... Aí, na minha cabeça, eu não podia. Então, era um crime. Aí, depois que eu estudei teologia, eu vi. Mas se a missa é votiva a Nossa Senhora, eu não vou cantar a música de Nossa Senhora na missa? Então, assim, tinha muito essa regra do litúrgico e não litúrgico, do que pode. Aí começa aquela briga, renovação carismática católica, com os outros movimentos. Foi aquela coisa. Mas a minha referência era essa, o padre Marcelo Rossi e a Canção Nova. Então, o que eu vi eles fazendo lá, eu reproduzia na minha comunidade. E foi uma ótima e excelente escola. Porque, assim, a gente aprendia lá que músico, ainda que fizesse arte, porque nós somos artistas, porque fazemos arte, nós somos, antes de mais nada, homens de Deus. Então, qual foi a minha formação como músico? Músicos em ordem de batalha. Então, eu tive a graça de ser formado por essas grandes referências. Então, a gente fala de uma época que a gente escolhia pregador bom. Não procurava pregador bom. Você escolhia pregador bom. Porque você ligava uma TV, você tinha de manhã pregando o padre Léo, depois o padre Jonas, a tarde o padre Roberto Littieri, o padre Edmilson, o Robert de Grandes, Emiliano Tardif. Enfim, essa é a geração que me formou. Padre Rufos. Padre Rufos Pereira, que era aquela coisa absurda. Parava o estado de São Paulo. O Vale, a Dutra, ficava entupida. Então, eu, graças a Deus, tive essa... E a gente não entendia quase nada do que ele falava. A gente não entendia nada do que ele falava. Mas era uma coisa absurda. Uma frase que ele... Era uma coisa absurda, porque aquele homem subia no palco para pregar. Ah, a coisa já começava a acontecer, mudava a atmosfera. Sabe? Então, assim, eu tive essas boas referências. E, graças a Deus, o meu caráter foi forjado por esse povo, por essa geração. Por isso que hoje, quando as pessoas vêm, que às vezes falam assim, o padre é muito sisudo, o padre não aceita participar de algumas coisas, está em alguns lugares. Não é questão de ser sisudo, é questão de valor. Porque a gente foi formado numa geração muito boa. E a gente não pode deixar com que essas coisas se percam. E aí, com 14 anos, eu comecei, então, a cantar na igreja. E aí foi, até a época de entrar no seminário. Olha, com qual idade que alguma coisa acende dizendo assim, rapaz, eu acho que eu vou ser padre. Padre nunca. Nunca? Não. Eu queria ser gente. Eu queria ser alguém na vida. Gente, foi ótimo! Eu queria ser alguma coisa na vida. Prepara aí um corte aí, vamos lá. Eu queria ser alguma coisa. Padre Diogo afirma que sacerdote não é gente. Pronto! Aí, pronto! Para a gente viralizar, né? Aí, aí! Você já prepara? Ainda bem que o Fê está aqui, já arrumou um canto aqui para mim na Ítalo, porque depois desse corte, não vou ter mais onde voltar, né? Ser padre não é ser gente. Não, por quê? Porque qual que era a minha referência de padre? Minha referência de padre era ou os santos, ou esses que me batiam, né? Você já pensava em ser o quê, assim, talvez? Profissionalmente falando, eu queria ser professor universitário ou jogador de basquete. Essas eram as minhas... Jogava bem, não? Opa! Dei trabalho na época. Agora, quando foi nos Estados Unidos, não brincou em nenhuma quadra americana. Eu brinquei, brinquei. Deve ser muito legal. Eu dei um pau no Gil do Metanoia. Ah, é, Gil? De passagem, tomou um pau. Pai, e cadê o Gil, rapaz? O Gil, a gente já se viu aí, a gente tinha que marcar. Pois é, pois é. Pode ser um pau, né? Tomou um pau. Eu quis fazer graça comigo um contra um. Você tá velho, tá de batina. Ah, foi um contra um? Um contra um, eu falei, beleza. De batina? Então, eu vou ficar quietinho, de batina e tudo. Tá lá no... Tá no rios do meu Instagram lá. Depois eu te mando o corte. Opa! Jogar basquete deve ser bom, mas numa quadra americana, assim... Ah, não, não. Mesmo que seja só uma cesta ali no bairro, deve ser outra coisa, né? Nos Estados Unidos, qualquer coisa feia é bonita, entendeu? Então, assim, a quadrinha era uma quadrinha ínfima, feia. Mas só de você colocar na localização, assim, USA, você se sente o Lebron James. Falar Lebron James, falar Michael Jordan, o pessoal talvez não vai saber. Eu não conheço, o Lebron James é mais fácil. Mais fácil. Mas era isso, então a minha meta era essa. Ou ser jogador de basquete, ou ser professor universitário. Porque eu sempre gostei muito de estudar. Acho que por conta dessa pressão da mãe de estudar, 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 acho que isso pegou, né? Então, o que aconteceu? Eu fui jogando basquete até ali... Com 16, eu já comecei a diminuir de posição. Porque eu sempre joguei de ala. Minha posição era ala. Com 16, eu virei ala armador. Aí eu já percebi que tinha alguma coisa errada. E aí eu comecei para os campeonatos, e eu comecei a perceber que o padrão para a minha categoria, porque eu sou de 85, era no mínimo um em 90. Eu sou um toco de amarra jegue, perto de um em 90. Eu tenho um em 77, um em 78. Então já não dava mais, né? E aí depois eu fiquei só como armador, e aí eu já fui percebendo que como federado já não tinha mais como avançar, porque não tinha biotipo para a coisa. Os caras são grandes. São enormes. Hoje em dia, um em 90 nem serve. Nem serve mais para os padrões. Mas, enfim, essa era a minha realidade. E aí, como eu vi que eu não ia conseguir jogar basquete, ia ser só uma coisa mesmo de curtição, falei, então eu vou focar no outro viés, que é o estudo, eu vou para a academia. Beleza. Só que dentro do meu coração, Guto, eu sentia que Deus queria algo a mais de mim. Então eu ia para os acampamentos na Canção Nova, quando dava domingo à tarde ali, a última missa, já ia dando aquela angústia. Falei, meu Deus, eu vou voltar para a minha vida real, porque eu sempre trabalhei. Com 14 anos eu já trabalhava. Na escola que eu estudava. Então eu estudava de manhã, fazia curso técnico à tarde e trabalhava à noite. Então eu sempre fui muito fuçado, porque eu sempre quis as minhas coisas. Meu primeiro salário, 128 reais. Olha que maravilha. O que o senhor comprou? O que eu comprei? Sebo, o antigo Sebo do Messias, aqui na cidade de São Paulo. Livros? Todos os livros da Canção Nova, porque lá era livro de igreja na época, o pessoal não queria. Então naquela época era três contos, dois contos. Então eu completei toda a coleção do Padre Jonas, Padre Léo, porque o pessoal lia, devolvia no Sebo, ganhava de presente, jogava lá. Então a minha primeira biblioteca católica é tudo livro de Sebo, que eu tenho guardado até hoje. Então eu comprava os meus livrinhos, comprava as minhas coisas. Na época, gente, o sonho de todo menino que jogava basquete era ter uma coisa chamada Discman. Entendeu? Então eu comprei um Discman. Só que o Discman dava uma raiva danada na gente, porque assim, não tinha pilha que aguentava aquilo. Era uma música e meia, acabava a pilha, né? Então o que gastava de pilha naquilo não tinha. Talvez fosse mais se fosse uma Alcalina, né? É, se fosse Alcalina, mas era caro, né? Eu ia escutar três músicas. Três músicas com força, né? Era a época do CD, né? Então foi isso que eu comprei na época. Eu lembro que eu comprei livro, comprei um Discman, e ajudava em casa, né? Gente, 128 reais dava pra fazer tudo isso. Sim. Não, era muita coisa. Dava pra fazer tudo isso. Guto, eu lembro, era a época que, assim, um real era equivalente a quatro dólares, no sentido contrário. Nossa Mãe era muito valorizada. Beleza. Então eu sempre trabalhei, sempre fui muito forçado. Acho que menos ainda, viu? É, até menos, né? É, porque quatro e pouco tá hoje. É, é, é. Eu acho que teve um a um. Teve, aí depois foi aumentando. Foi aumentando, é. Então, beleza. E aí eu comecei a trabalhar, já trabalhava, então eu vou estudar, estudava, e eu voltava sempre com aquela coisa no coração. Deus quer alguma coisa a mais de mim. Mas padre, nunca. Porque, lembra? O santo ou aqueles que eu tinha como referência, que não eram boas referências. E como eu não falei nunca, né? Esses padres aí, que é isso, né? Eu conheço do barro que eu sou feito, eu sei quem eu sou. Então eu nunca tinha pensado em ser padre. Aí começou aquela inquietação vocacional, e eu achava que era alguma coisa relacionada com a canção nova. Então, já comecei a participar mais, me aproximar mais da comunidade. cheguei até a fazer um caminho vocacional na época, e aí é uma outra história para um outro podcast. Mas aí eu percebi que Deus queria algo mais de mim. Era uma consagração? Era. Eu não sabia que consagração que era, que tipo de consagração que era. Eu estava com... Nessa época, eu já estava com 18 para 19 anos. É, 19 anos já. Eu já trabalhava nessa época. Eu tinha passado num concurso. Num concurso não. Um processo seletivo. Trabalhava num antigo Banco Real. Antes de ser Santander, era Banco Real. A ABN era um bem, que eu lembro até hoje. Já trabalhava lá. Eu tinha uma namorada, que era minha companheira de catequese, cresceu comigo na catequese. maravilhosa. Na época, eu fazia psicologia. E eu fazia letras, com ênfase em tradução, no Mackenzie. Porque eu estudei... Eu queria fazer USP, mas Deus me livrou da senda do Satanás na época. E corta também, tá? E, graças a Deus, eu não caía ali, porque a faculdade de humanas daquele lugar era um antro de esquerdismo. Sempre foi. Mas Deus me livrou dali. E eu tinha conseguido bolsa, na época, no Mackenzie, porque eu passei em terceiro lugar no meu curso, na época. Eu tinha conseguido bolsa 100%. Eu trabalhava no banco, fazia faculdade sem pagar nada, tinha uma namorada linda. Então, com 19 anos, eu tinha tudo que um jovem, na época, eu queria ter. É, encaminhado. Pra você ter noção, hoje, o que eu recebo de Congra, como padre, era o meu salário como bancário há tantos anos atrás. Então, era muito dinheiro para um menino de 19 anos. É verdade. Então, eu estava muito bem. só que o que acontece? Eu deitava à noite para dormir. Inquieto. Faltava alguma coisa. Guto, o negócio foi tão sério que eu achei que eu estava com um demônio, com alguma coisa. Eu falei, isso não é possível. Toda pessoa que tem tudo o que eu tenho está feliz, está alegre. Eu tenho alguma coisa errada. Eu fui no acabamento do Padre Rufus falar assim, porque se eu for no acabamento do Padre Rufus, ele rezar, eu não virar o zóio, eu ficar normal, é porque eu não tenho nada mesmo. Eu fui no acampamento do Padre Rufus, não aconteceu nada, eu voltei feliz, não aconteceu nada. Falei, não é possível. Eu fui no médico. No médico, eu achei que eu estava com depressão. Porque era um vazio, era um negócio esquisito dentro de mim, era um negócio que não tinha explicação. E eu não podia falar para a minha mãe, porque minha mãe não gostava de igreja. Eu conversava com os meus amigos, meus amigos falavam assim, ai, não, isso é fase, vai passar. Então, eu não tinha alguém que pudesse me orientar naquele momento. Por isso que eu falo que o jovem precisa ser ouvido, ele precisa ter alguém que o escute. Muitas das vezes, eu tenho uma fórmula para reconhecer se uma pessoa é jovem ou se ela está ficando velha. Quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo. Quando a gente fica velha, a gente quer mudar o jovem. É verdade. Então, eu sempre tive esse afã com a juventude, porque é o momento mais importante da nossa vida, onde a gente não consegue entender o que está dentro da gente, onde a gente não consegue ter referência, se hoje não tem, naquela época era mais difícil, porque não se tinha o que a gente tem hoje. Não tinha internet, como se fala assim, dúvida vocacional. Você coloca lá, você tem um padre Paulo Ricardo, você tem boas referências falando do que é discernimento e vocação. Não tinha. Naquela época, para a gente fazer uma formação, fazer alguma coisa, ou era na Canção Nova, ou você tinha que comprar, não tinha acesso ao que a gente tem hoje. Então, eu fiquei meio refém daquilo. Fui no médico, falei, o problema é médico, eu vou no médico, devo estar com depressão. O médico falou assim, aparentemente, você é um jovem normal, você é saudável. Eu falei, mas eu estou sentindo isso, tal, tal. Ele falou, olha, eu não sei, nem na igreja eu vou, mas se você tem alguma igreja, é lá que você vai resolver o seu problema. Guto, para o médico falar isso para você, num consultório, eu falei, é boca de Deus isso para mim. E aí, eu comecei a rezar nesse sentido. Falei, olha Deus, eu já tentei de todas as formas, já vi que eu não estou com nenhum demônio, já procurei ajuda médica, então o senhor seja claro, porque eu preciso saber o que o senhor quer de mim. Porque nessa altura, com 19 para 20 anos, você imagina, eu venho numa comunidade dos nove até os vinte, então eu já tinha notoriedade, as pessoas já me conheciam, já pregavam, já cantavam em vários lugares, então eu tinha tudo que um jovem na minha idade queria ter. E aí, então, teve uma missão salesiana na minha paróquia. E o padre que era responsável por essa missão salesiana, hoje ele é bispo auxiliar de Manaus, do Indemius Tadeus Canavarro, Zaquim, eu mando um abraço. Um belo de um dia, eu cheguei, tinha chegado do banco, fui para a missa, estou lá encostado. Sabe quando você olha aquele padre, você fala assim, Deus fala com você, você tem que se confessar com aquele padre, você tem que procurar aquele padre. Falei, ah, vamos lá, e eu fui falar com ele. Aí, me confessei e tal, tudo. Falei, mas agora que eu termino a confissão, eu precisava falar para o senhor porque eu estou sentindo, Deus falou que eu tenho que falar com o senhor. Ela até deu risada, falou assim, nossa, você fala com Deus assim tão fácil, então manda um recado para ele, para mim, uma pelas tiradas. Você que é jovem, carismático, deixa eu te dar uma dica. Vem aqui com o padre, nunca fale com o padre que você não conhece que você falou com Deus que Deus falou com você. Ele sempre vai tirar uma com a sua cara. Está sem falar. Não é verdade. Guto, você já não passou por isso? Fala para mim, você já não passou por isso? Várias vezes, né? Eu trabalhei dez anos com o Salesiano. Patrocina nós aí, café. Aí, beleza. Ai, Jesus. Aí, eu fui... Mas é só explicar. Isso aqui é a forma como se apresenta. E a linguagem, né? Na formação deles, principalmente dos mais antigos, não é normal chegar assim, olha, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Falei com Deus. Talvez os mais jovens que já conheçam um pouco da linguagem carismática, né? Mas eu imagino, ele não era tão jovem, né? Não, não. Ele já não era tão jovem. Já era um pouco maduro, né? Aí ele me deu essa sarrafada de leve. De leve. E aí, ele falou pra mim assim, olha, jovem, é o seguinte, o que você me traz é muita coisa pra uma conversa. Não dá pra resolver a vida numa conversa. Ele foi muito sábio, né? Ele falou assim, então eu vou deixar aqui meu cartão com você. Nós estamos em missão essa semana na sua paróquia e você vai me procurar e a gente vai conversar mais sobre isso. Na verdade, aquilo foi o que eu precisava. Porque eu precisava de alguém que me ouvisse e que me direcionasse. Então, eu comecei todos os sábados. Depois eu descobri que ele era, na época, o responsável pelo Pio XI, todo o complexo do Pio XI, faculdade de teologia, o seminário ali, ele era o diretor na época. Eu nem sabia. Então, eu comecei todos os sábados ali conversar com ele, dividir com ele a minha história. E, na verdade, nesse período de um ano, ali dos 19 para os 20, 20 e pouquinho, ele foi fazendo comigo o que a gente chama de projeto de vida, que para os salesianos é tão importante. Ele foi conversando comigo, fazendo um direcionamento vocacional sem que eu soubesse. A gente foi conversando da minha história, de tudo, até que chegou num momento em que ele disse assim, você já sabe o que Deus quer de você. Você só precisa ter a coragem de aceitar. Eu falei, mas eu jamais vou ser padre, porque eu tinha recusado o convite do meu parco de ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão porque eu não me achava digno de segurar a hóstia, quanto menos ser o ordinário, porque o sacerdote é o ministro ordinário da Eucaristia. Jamais. Isso era uma coisa muito longe para mim. e aí foi importante essa quebra de um salesiano mais humanizado para pôr meu pé no chão e mostrar para mim que de fato Deus não escolhe ninguém que esteja pronto. Ele escolhe aqueles que ninguém escolhe para confundir quem se sente alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. E aí ele falou assim, hoje eu vou te levar na sua casa. Eu falei, não na minha casa, não entra padre. Ele falou, hoje eu vou te levar na sua casa. E aí ele foi me levar em casa depois da nossa conversa. Eu lembro como se fosse hoje, era sábado. Ele chegou em casa 11 horas da manhã, 11 e meia. Ele foi sair de lá quase 11 horas da noite. Caramba! Na mesa ali de casa foi conversa, foi choro, foi briga, foi tudo com a minha família ali. Corajoso, hein? É, ele percebeu que ele precisava me ajudar a dar esse passo. E dessa conversa, então, foi quando eu tive a... tomei a decisão, então, de fazer uma experiência vocacional. Já que as minhas referências eram esses bons padres na minha cabeça. Então, eu fui ler Vocação, Desafio de Amor do Padre Jonas. E o Padre Jonas contava da experiência dele como salesiano. Então, eu falei assim, já que ele é minha referência, então eu vou ser salesiano para ser como ele. Só que ele não contava o que ele passou no salesiano, no livro, né? Essa parte ele não contou, né? Então, eu fui para os salesianos. E valeu a experiência. Valeu a experiência com todo esse desejo. E foi aí a minha primeira experiência vocacional propriamente dita para o sacerdócio. Aí, em 2008, eu entro no seminário salesiano, moro um ano em Peracicaba e vou para Lorena. Quando chego em Lorena, eu estou do lado da Canção Nova. Aí começa a bagunçar a minha cabeça de novo. Por quê? Porque agora eu já sei o que o padre passou dentro dos salesianos. Eu me identifico com a história do padre, com o Dom Bosco que o padre representa, que eu já não encontro mais na estrutura que eu estava, na formação que eu encontrava. Enfim, foi um tufão. E aí, então, eu começo a ir escondido nas missas lá da Canção Nova em Lorena. Na época, o padre de Milso rezava as missas lá e eu ia escondido nas missas. Enfim, foi um período também de transição. E aí eu volto para cá. Eu falo, não, eu não vou ficar. Porque o que aconteceu, Guto? Eu comecei a perceber que se eu continuasse nos salesianos, eu ia ser padre. Mas eu vi os padres, reitor de faculdade, diretor de colégio, presidente de obra social. Eu falei assim, tá bom, é lindo, é bonito, mas não é o Dom Bosco que eu quero. O Dom Bosco que eu quero é estar no meio do jovem, é estar fazendo as coisas, é estar rezando. É esse que eu quero. Então eu saí, voltei para casa. Mas eu já tinha certeza que Deus me queria padre, já não tinha mais dúvida disso. Então eu resolvi continuar fazendo a filosofia por conta, até que então eu pudesse saber aonde eu iria entrar. Porque na época eu queria um seminário onde eu pudesse exercer os carismas. Porque, você imagina, hoje isso é um pouco difícil, imagina isso em 2008. Era muito difícil, era muito fechado, não se tinha esse acesso. mas aí meu pároco ficou sabendo que eu estava em casa, teve uma ordenação, ele me chamou para ir para a ordenação. Eu falei, não, acabei de sair do seminário, não quero saber de ordenação. Ele falou, não, vamos comigo, é uma ordem. Eu falei, tá bom, sempre fui muito obediente, fui com ele. No final dessa ordenação, o bispo quis falar comigo na época, meu bispo emérito hoje, Dom José Maria Pinheiro, que está na França, inclusive em missão. Um exemplo de um homem, terminou a missão, ao invés de ficar aqui, ele falou, não, não vou ficar aqui, vou fazer missão. Foi para a França e está lá, na França fazendo missão, numa paróquia lá, ajudando o bispo da Diocese Pontuase. Então ele falou para mim assim, olha, a vocação é assim, é como uma planta que quando ela dá o seu primeiro broto, você até consegue transportar ela de um chaxim para o outro, mas se ela fica suspensa, ela seca e morre. Que coisa, hein? Ele falou assim, você está suspenso, então você não pode deixar a sua vocação morrer. Tá bom para você mudar para o seminário amanhã? Amanhã? Como assim? Acabei de sair do seminário, ele falou, tá ou não tá? Aí eu falei, tá ou não tá? Pela terceira vez. Falei, tá. Aí cheguei em casa, ó mãe, estou indo para o seminário amanhã, aconteceu isso, e esse meu irmão falou, ó, você decidiu o que você quer, porque você foi, voltou, enfim. E foi essa a minha história com a Diocese de Bragança Paulista, que é a minha Diocese de origem. No outro dia eu estava no seminário, e aí fiz esse trajeto todo, da filosofia, da teologia, e esse ano, seis anos de padre. Olha, depois de ordenado padre, então, é, a experiência é muito mais potencializada, de estar pregando, por exemplo, no rincão, ou lá no, no rincão antigo, né, como chama lá, da canção nova. Ou no centro de evangelização. No centro de evangelização, quando volta ali, pisar naquele palco e pregar para o senhor, deve ser, assim, algo extremamente potencializado. A ficha não cai, né, porque a minha, o meu grande desejo como padre, meus sonhos, meus sonhos de consumo, era assim, era ter tido a oportunidade de sentar, assim, com o padre Jonas, e conversar com o padre Jonas, e contar para ele toda a minha história. Com o padre Léo, o padre Léo, eu brigo com ele, eu falo assim, o senhor é um bandido, porque o senhor morreu antes de eu ficar padre, então não tive tempo, né, não teve tempo de chegar perto do senhor, porque eu ia nos acampamentos, mas muito de longe. E depois, quando eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu, ou eu nasci no mesmo dia que ele, que ele nasceu primeiro, né, dia 9 de outubro, então o padre é hoje um dos meus intercessores, junto com o Dom Henrique. Que teve um encontro com o Dom Henrique também, que depois a gente pode contar, foi maravilhoso, foi único, mas não precisou de outro, um só já bastou, até hoje eu escuto a vozinha dele aqui na minha cabeça, e o conselho muito amoroso que ele me deu para um jovem padre, que depois eu posso te contar. Vamos lá, o conselho. E aí eu não tive a oportunidade. Muito amoroso. Eu não tive a oportunidade de estar com o padre assim, mas Deus me preparou um presente, porque na véspera da minha ordenação, faltando menos de um mês, eu fui para Roma para participar do jubileu da renovação, e por graça de Deus, por não saber italiano na época, por não entender, mas não falar a língua, eu ganhei um convite para participar da missa com o Papa, só que eu não sabia o que aquele convite significava, e buscando descobrir o que esse convite significava, conheci um outro diácono que era de lá, que ia servir com o Papa, que por vontade de Deus se sensibilizou com a minha história, porque era a minha primeira vez em Roma, era a minha primeira vez próximo do Papa, e daqui a pouco esse jovem me coloca dentro da capela onde o Papa se paramenta, que é a capela onde está a Pietá, e daqui a pouco o Papa Francisco está na minha frente, colocando a mão na minha cabeça, me abençoando quase um mês antes da minha ordenação. Caramba! Então, assim, aí volto, me ordeno, depois de ter apanhado, levado um monte de coisas na vida de seminário, na vida da caminhada, e aí com 13 dias de padre, vou para a Canção Nova, estou na Canção Nova, participando pela primeira vez do PHN, porque eu não podia ir no PHN, a gente não podia ir na Canção Nova, e aí, de surpresa, estou lá para celebrar a missa do sábado à tarde, que era a realização da vida, estar no PHN e poder celebrar uma missa, e saber que essa missa ia estar o padre Paulo, ia estar os padres que eu ouvia, que eu via, daqui a pouco a gente recebe a surpresa, todo mundo tem que ir se paramentar e rápido ficar lá no canto, porque o padre Jonas resolveu rezar aquela missa, ele viu o acampamento e quis rezar aquela missa das três, das quatro, das três horas, quatro horas da tarde, no sábado, e eu falei, meu Deus, o padre vai estar aqui, o padre vai estar aqui, o padre vai estar aqui, como que vai ser, o padre vai estar aqui, eu vou celebrar com o padre Jonas, o padre Jonas, o padre Jonas, e o padre Jonas, ele era um santo e um homem muito humilde, então todos os grandes acampamentos, quando tinha assim, não sei se vocês vão se lembrar, você que assiste a Canção Nova, começa o canto de entrada e o canto de entrada vai cantando, parece um looping, por quê? Porque o padre Jonas só chegava quando o canto de entrada começava para não ter muito assédio, só que o padre, ele só entrava para rezar a missa, depois que ele cumprimentasse todos os sacerdotes que iam celebrar com ele, eu não sabia disso, quando eu fiquei sabendo disso, eu grudei do lado do outro padre que estava do meu lado, que era da Canção Nova, eu falei, parceiro, faz uma para mim, você tira uma foto para mim, que o padre vai vir aqui, o padre Jonas, tira eu e ele, você faz isso para mim, ele deixa comigo, eu passei o celular para ele, e aí o padre foi vindo, daquele jeitinho dele, meu filho, meu filho, meu filho, aí quando ele chegou na minha frente, ele falou assim, e o senhor quem é? Eu falei, eu sou o padre Diogo Albuquerque de Ossésio de Bragança Paulista, ele falou, na década de 90 e tal, eu falei, eu lembro, eu só não fui porque não tive condições, mas eu lembro, porque eu sou muito amigo do Joca, enfim, aí o padre falou, que beleza, eu falei, hoje eu estou realizando o meu sonho de participar de um PHN, e vim agradecer a Deus pelo meu sacerdócio, porque eu estou fazendo 12 dias de padre, ele deu um grito, Guto, ele falou, como ninguém me avisa que tem um padre novo aqui, um neosacerdote, olha, com o neosacerdote se faz assim, ele puxou minha mão, ele beijou as minhas mãos, Guto, e o padre, meu fotógrafo, ele tirou essas fotos, essas fotos estão guardadas, o padre Jonas beijando a minha mão, sabe, então assim, foram tantos carinhos, tantos presentes de Deus, que eu não tive dúvida que de fato Deus me queria padre, porque foi aquela fase da primavera, do namoro, da ordenação, os presentes de Deus foram vindo, então eu tive a oportunidade de estar com o padre, tive a oportunidade de estar com o papa, e aí era aquela coisa, Deus deu o mel, porque depois vinha a paróquia, e aí ia ser mesmo a prova de fogo, e aí falando de Dom Henrique, o encontro com o Dom Henrique se deu nessa primavera, no primeiro ano do sacerdócio, então eu estava celebrando ainda o primeiro ano do sacerdócio, e nós fomos participar de um workshop para o Ministério do Cristo Sacerdote, que o Dom Henrique foi pregar, esse dia do workshop foi com o Dom Henrique, foi eu acho que o último workshop que ele deu para padres, é daquela pregação maravilhosa que ele fala sobre a multiplicação dos pães, vocês falam, vocês ouviram isso um dia, mas falam sobre a experiência com a palavra, e como eu era do Ministério de Música, do Renato, eu estava cantando nesse dia, então o Dom Henrique pregando e a gente cantando, e eu ali, meu, é o Dom Henrique, é o Dom Henrique, dá até aquela engasgada, é o Dom Henrique, é o Dom Henrique, e aí terminou a primeira pregação, um momento de oração, tudo, aí os padres, os seminaristas foram lá, e o Dom Henrique super solícito, tirou foto com todo mundo, brincou com todo mundo, aí eu falei, que horas vai chegar a minha vez, é a minha hora, eu e o Dom Henrique, aí o Dom Henrique está vindo, eu falei, Dom Henrique, prazer, sou o Padre Diogo, e tal, ele me segurou assim, nos ombros, Padre de onde? Eu falei, da Diocese Bragança Paulista, que beleza, quanto tempo de padre? Eu falei pra ele, tinha alguns meses, aí ele, aquele dedinho assim, na minha direção, só te peço uma coisa, aí eu falei, o que? Eu falei, vai pedir alguma música que eu não sei, meu Deus do céu, ele falou assim, não prostitua o seu sacerdócio, olha, não prostitua o seu sacerdócio, seja um padre que ame a igreja, que ame o seu sacerdócio, não prostitua o seu sacerdócio, e aquilo caiu dentro de mim assim, e ele pegava, tava com a Bíblia debaixo do braço, ele falou assim, olha, isso daqui, aqui, aqui, fazer assim com a Bíblia, aqui, aqui é o lugar onde você tem que se consolar, onde você tem que chorar, é aqui, é aqui, é aqui, me deu uma benção, tirou uma foto comigo, menino bonito, deu um tapão no meu rosto, e saiu pro café, aí eu falei assim, é do Henrique que aconteceu, e aquilo gravou dentro de mim, até hoje, é como se, todas as vezes em que eu dou aquela balançada, em que eu passo por dificuldades, é como se eu ouvisse aquela vozinha dele aqui, não prostitua o seu sacerdócio, ame a igreja, seja fiel, então foi muito forte pra mim, foi um só, um só, bastou, um só bastou, porque eu tenho certeza que ali foi um conselho de pai, foi uma direção de vida, pra quem tava começando no sacerdócio, tinha poucos meses de padre, eu nem tinha dimensão do que significava esse não prostitua, se o sacerdócio, hoje, depois de seis anos, eu tô começando a entender, vendo tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem passado, então foi assim a minha história vocacional. Que coisa, hein? Olha, estamos a zero minutos de gravação, ele tá ali, nossa, que benção, eu fico muito feliz, gente, olha, no Santo Flor é uma benção, roda, 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 e a gente fica aqui. Não, e o pior, que se eu fosse um colaborador, depois eu podia dizer assim, rapaz, pelo amor de Deus, presta atenção, liga o cronômetro, mas já que é esposa, Deus me livre de falar nada. E depois que ela conheceu o vovó, que era bravo, no Santo Flor eu posso falar tudo, mas fora das câmeras, não é? É, aí muda, né? Muda quem dirige e quem atua, né? Deixa eu lembrar o que eu disse no início, o cronômetro, não era? O cronômetro estava a 12 horas de gravação, desde as gravações de ontem, né? Isso aí. Ela zerou e está zerada até agora. Mas você deu para ela uma brecha, você falou para ela assim, coitado, a gente descansou, ele ficou trabalhando. O cronômetro estava trabalhando, agora ele deixou o cronômetro descansar. Respira. Vamos lá. Olha, eu quero falar, inclusive aqui, do... Já ouvi falar. Mas ainda não tem. Não. Vamos providenciar para o Diogo ter. Pessoal, eu vou até aqui trazer, tá? Para você, algo bem especial. Vou dar uma passeada aqui, para você ter uma ideia. Você que está em casa, o aplicativo Hallow é sensacional. Primeiro, a Sagrada Escritura de uma forma muito fácil. Vamos supor, eu quero colocar aqui a palavra amor, tá? Amor, aí eu venho aqui em Bíblia, ele já vai me trazer aqui, todos os versículos que vai falar, que vai trazer a palavra amor, tá certo? É realmente muito interessante. Vou colocar aqui uma outra, acho que é porque também a minha internet aqui não está maravilhosa assim, mas eu vou tentar de novo aqui. Pronto, amor. Está aqui, ó. Tudo que é amor está aqui, ó, na Bíblia. Está aqui, olha o tanto. Tá, aí você escolhe. Aí vamos lá, eu quero... Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer... É... Eu vou... Eu vou rezar o Santo Terço, por exemplo, tá? E aí eu venho aqui, ó, no Terço Diário, e aqui o aplicativo Hallow, ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Ele já vai começar aqui. Ele vai... Olá, seja bem-vindo ao Hallow. Aí ele vai rezar com você. É uma alegria rezar os mistérios gozosos com você hoje. E ainda do dia, né? Do dia, tudo organizado. Aí é o que é legal, Aí aqui a gente vem, isso eu estou falando do Terço, mas tem o Rosário, tem, por exemplo... Novena, Alecto Divina, o Evangelho Diário. Antes de Confessar, ele te ajuda a fazer um exame de consciência completo. Ajuda a fazer um exame de consciência? Exame de consciência. Nós, padres, agradecemos, Hallow. É, vale muito a pena. É verdade. Obrigado. E outra coisa, exame de consciência para criança, eles têm aqui um específico para criança, oração antes de dormir para adulto e para criança. Tem um texto diário com o Casarré, aqui, para você rezar junto com o Juliano Casarré. Agora, o que eu também acho muito legal é isso aqui. Eu venho aqui, início, aí a gente vem aqui, rotina, por exemplo. Vamos supor que eu quero colocar o Terço, eu quero adicionar o Terço Diário, todos os dias, a duas horas e quinze minutos. Salvar. Ativa a notificação. Ele vai te lembrar. Já está aqui. Aqui está a rotina diária. Terço, Terço, Terço da Misericórdia, Electro Divina, ele ajuda a fazer a Electro Divina. Aí não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Evangelho Diário para eu fazer a leitura todos os dias às 22 horas. Vamos botar na hora de acordar, vamos lá. Vamos colocar aqui sete horas da manhã em ponto. Aqui coloca e ele vai te lembrar, não só vai te lembrar, mas também ele vai te dar a oportunidade de ler o Evangelho do Dia, já atualizado com o Santo do Dia, com a frase do Santo do Dia. É muito bom, é muito legal. O aplicativo Halo vale muito a pena. agora no Advento, tem muita coisa interessante, uma coisa que eu gosto muito, as pessoas talvez nem conheçam tanto, mas é um estilo de música chamada Lo-Fi. Lo-Fi são músicas de frequência preparada para a concentração. É só... Eu gosto do mundo, é só assim. Isso é coisa de negócio. Pois é, eu gosto. Você tem um sangue preto aí. Eu ligo ali, mas essa frequência é só para te ajudar a rejar. E eles criaram o Lo-Fi católico. Porque é só instrumental, mas quem faz, quem produz, produz rezando. Então, isso antes de dormir, na hora de trabalhar. Ah, eu estou sem conseguir dormir. Tem música. Concentrar para o estudo. Muito legal. Muito legal. O aplicativo Halo é completo. Então, aproveita, o QR Code está aqui na tela, tem link na descrição, fique à vontade. Outra coisa que eu queria também trazer aqui, agora no final do ano, ou chega no aniversário do padre, aí vai presentear o padre. Aí fica. O que eu vou dar para o padre, meu Deus do céu? Aí vem logo na cabeça. Eu vou dar uma toalha. ou então eu vou dar uma toalha. Bordada. Padre Diogo Abouquerque. Porque você não pode emprestar para ninguém. E nem pode virar pano de chão, vai pisar no nome. E a pessoa fala assim, eu não posso usar essa toalha do padre. É, a toalha do padre. Porque você não pode emprestar para ninguém. Porque padre não é jeito. É isso aí. Padre não é jeito. Então, meia, toalha. Às vezes tem um vinho assim e tal. Tipo, caneca. O padre com uma extensória assim na caneca. Isso é legal também. Mas não 30, 40, 50 canecas dessas. Então, o que você faz? Lá na Arte Sacro, no site, tem a aba Presentei o Seu Padre. Para presentear. Aí você clica. Aí lá vai ter várias opções de presente que o padre realmente vai usar. O diácono vai usar. O seminarista vai usar. Aí você compra, bota o interesse dele e vai chegar na casa do padre Diogo. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso. E o padre agradece. Com certeza. E se precisar de medida, não se preocupe. A Arte Sacro dá um jeito de falar. Vamos lá com ele. Ele já tem tudo decoradinho, bonitinho. Quanto é aquele colarinho, amito, não sei o quê. Tudo bem. Ele já vai dizer e vai chegar na casa dele. Aproveite agora o final do ano e dê um presente para o seu padre da Arte Sacro, que tem aí o grande know-how. Já vestiu dois papas. Paramentou dois papas. Na Jornada Mundial da Juventude foram 20 mil casulas que eles fizeram. Eu não consigo imaginar. A Japão não. Dá um caminhão de casulas. Não dá um caminhão de casulas. 20 mil casulas. Dá. Muita coisa. Então, você tem a oportunidade de entregar, utilizar da Arte Sacro como alguém que entende do que está fazendo. Está bom? E, por último, eu quero considerar que você pense em uma viagem com a obra de Maria. Você sabe o que nós fizemos agora. Inclusive, quero chamar você para ver lá a série Santo Flow na Estrada. O primeiro episódio já foi no ar. Talvez, acho que agora que nós estamos passando aqui a nossa conversa, já deve estar no segundo ou terceiro. Mas vai lá no Santo Flow e procura Santo Flow na Estrada. Nós mostramos como é o dia a dia uma viagem com a obra de Maria. O que a gente come, a qualidade do hotel, a espiritualidade da peregrinação, os momentos. Olha, vale muito a pena. Realmente, é um encontro com Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai lá. Está tendo aí grandes promoções para, inclusive, Pentecostes, próximo ano, que iria ser na Terra Santa. Ia ser na Terra Santa, mas vai ser em Assis. Uau, em Assis? Imagina, Pentecostes em Assis. Reconstrói a minha igreja em Assis. Imagina. São Francisco. Carlo Acutes. Que maravilha, hein? Então, vai lá. Frei Gilson, Padre Reginaldo Manzotti, Instituto Reste, Mariquel e Patrícia. Agora, também tem uma coisa bem legal. O Congresso Mariano Internacional já está aberto para você também e Fátima. E o Congresso de Cura Interior em Lourdes. Esse daí também está muito especial e com preços especiais também. Está tudo aqui na sua tela. Vai lá no Instagram e aproveita a oportunidade para estar nesses eventos maravilhosos. E, em breve, a primeira peregrinação com a caravana Santo Flow. Uma coisa que estamos sonhando para 2024 também, que é o Congresso Internacional para Casais. Uau. Vai ser bem legal também para a gente falar com os casais. Toda viagem falando sobre o casamento, sobre a vida. Porque eu brinco assim com o Zulene, mas nós já aguentamos. Não é, meu amor? Quantos anos? 14 anos. Vai fazer 15 anos o próximo ano. Vai debutar. 15 anos de casado, amor. Vamos fazer no Congresso Internacional para Casais os nossos 15 anos. Celebrar. Não é não? 15 anos de luta, de peia. Não é não, meu amor? Brincadeira. Teve uma pessoa que falou assim, padre, lá no Instagram. Por favor, seja mais leve com a sua esposa. Você é um homem... Transparece ser um homem de Deus e fica menosprezando a sua esposa. Gente, a gente brinca aqui. É mesmo. Assim como eu falo da sogra. Nos bastidores ele fica... É só amor. O chazinho de camomila. O garganta. O garganta. O garganta. O garganta que é uma tapioquinha. Não sei se é porque estava na minha frente. Se é também, Deus vai pegar ele. Mas trata com carinho. Sua testemunha. E o cronômetro? Não, deixa aí. Isso é para... Zé, lá. Estamos no cairóis. Estamos no cairóis. O tempo de Deus. O tempo da graça. Nossa Senhora. Agora, padre, depois que o senhor se tornou padre, acabou que, com o tempo, foi aí trazendo mais forte também. Primeiro, esse livro aqui maravilhoso que eu tenho, que é maravilhoso. Famílias em Hora de Batalha. A sua família de joelhos. Salve a sua família de joelhos. Salve a sua família de joelhos. Muito interessante mesmo. Esse livro aqui. E agora tem um outro que é... O mínimo sobre o Santo Terço. O mínimo sobre o Santo Terço. Aquela história que eu contei, bolinha subia, bolinha descia, meu testemunho, está aí no início. O mínimo sobre o Santo Terço. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas, elas sempre ouvem. Nossa Senhora pediu, reze o Terço todos os dias, reze o Rosário. Só que as pessoas não conhecem, né? O que é o Santo Terço, a história do Santo Terço. E, às vezes, acabam até apanhando das pessoas que não são católicas, porque elas dizem ser o Santo Terço uma oração mariana. E eu sempre digo, e digo também aí no livro, que ainda que pareça ser uma oração mariana, porque invoca a Nossa Senhora, mas a oração do Santo Terço é totalmente cristocêntrica. Porque se você for olhar os mistérios do Santo Terço, eles são a narração da vida de Jesus, do evangelho de Jesus total. Então, uma melhor forma de catequizar as pessoas que são mais simples, que estão começando a conhecer Jesus, é o Santo Terço. e também, de um tempo para cá, mais forte ainda a questão da música, né? É. Está aí com a parceria, com a GBA, não é isso? Não, com a Finuton. Oh, desculpa, com a Finuton. A GBA também, são parceiros. Todo mundo junto. Mesmo pacote. Júnior, todos eles. Com a Finuton. Com a Finuton. E aí, eu tenho visto o senhor viajando e tudo, fazendo alguns shows. O senhor tem que estar cantando muito, inclusive, viu? Estava olhando esses dias. O senhor entrou em algum curso ou alguma coisa assim, tipo técnica vocal, antes de começar a fazer... Eu acho que eu perdi, foi a vergonha mesmo. Perdeu a vergonha, foi? Abriu o berro. É, eu falei, ah, sabe de uma coisa? Vou tirar o black que tem dentro de mim. Só tem uma vida mesmo para ser vivida, então, já que para cantar, vamos cantar direito. Porque a gente fica muito receoso, né, Guto? Porque, gente, entenda bem, quando eu brinco que eu queria ser gente, é porque, às vezes, as pessoas, quando elas nos veem sacerdotes, nos veem de batina, nos veem padre, muitas das vezes, elas não imaginam a responsabilidade que a gente traz. Porque a batina, para mim, não é fantasia de Semana Santa. Eu vivo com a minha batina. A minha batina é o meu distintivo. E, mais uma vez, Dom Henrique, onde ela não entra, eu não caibo. Não é lugar para mim. Mas, como sacerdote, a gente tem sempre essa preocupação, né? Eu represento, estou dentro de uma instituição, então, tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo, com o modo como eu me porto, como eu canto. Então, o meu estilo de música, o meu estilo de cantar, ele é um estilo que, dentro da igreja, é muito novo. Embora a gente saiba que o canto coral teve a sua origem no soul music, na R&B norte-americana, ainda isso é muito novo dentro da nossa igreja. Porque você tem os dois opostos, né? Ou as pessoas usam demais, ou elas usam de menos. Falta equilíbrio. Claro que você não vai chegar numa missa, que eu já vi, e isso é totalmente ridículo. Não casa, não casa com a liturgia. A gente tem que entender que, na liturgia, a gente não canta, a gente é uma voz com o povo. Nós estamos prestando um serviço. Então, às vezes, eu vejo alguns cantores que perdem a mão e acham que a missa é the voice. Não é. A liturgia tem um ritmo, ela tem uma proposta, ela tem um regimento. Quando nós estamos falando das evangelizações, dos shows, dos momentos musicais, da paraliturgia, gasta mesmo, usa mesmo, mas amemos e respeitemos a liturgia, porque a liturgia não é nossa. Então, eu sempre tive um pouco mais de critério, fui segurando, para eu também entender onde eu estava pisando, né, Guto? Porque, ainda que eu esteja na igreja desde os nove anos, mas em matéria de música católica, em música profissional católica, eu sou um girino, eu sou um bebê, estou chegando agora. Tem muita gente aí na estrada há muito tempo. Então, até a gente sentir onde a gente está pisando, quem é quem, o que a gente está fazendo, eu digo que eu estou me soltando aos poucos. Eu acho que, aos pouquinhos, a gente vai chegando lá. Foi nos Estados Unidos esses dias? Fui, fui, fui. Foi a primeira vez, não? É, a primeira... Não, no período da pandemia, no ano da pandemia, eu fui mais. Teve um ano que eu cheguei quatro vezes para os Estados Unidos. No mesmo ano. Esse ano foi uma vez. O senhor gosta, eu vejo que o senhor fica soltão lá, feliz da vida. Não, porque, assim, sabe que a América, ela é um... Ela é uma terra de missão muito promissora para a gente, no sentido não só de estar nos Estados Unidos, mas porque a gente encontra um povo ali que, às vezes, a gente tem um olhar para os Estados Unidos muito diferente da realidade do que as pessoas passam ali. Porque os brasileiros que estão ali, eles estão ali em busca de um sonho, mas existem muitas histórias feridas por detrás de toda aquela construção daquele sonho. E, se você não vai para lá com essa sensibilidade, você pode acabar se perdendo, porque você está em um lugar onde as coisas são muito mais fáceis, são muito mais acessíveis. Só que o grande propósito da nossa saída para lá, eu vejo, é conseguir ser para essas pessoas que estão feridas e machucadas um sinal de esperança, de cura. Então, o que deu certo nas minhas idas para os Estados Unidos foi isso. Por quê? Porque eu não fui para os Estados Unidos por causa dos dólares. Gente, né? Eu fui para lá mesmo por causa da evangelização. Tanto que nas últimas vezes que eu fui, foi engraçado, porque até as pessoas falam assim, padre, mas a gente não tem condições de te ajudar com nada. Eu falei, fica tranquilo, eu vou e Deus vai providenciar todas as coisas. E foi assim, a missão pela missão, não por aquilo que eu poderia ganhar. Então, eu me sinto em casa, por quê? Porque a minha infância foi toda ali. É verdade. Então, eu passo pelos filmes, eu fui na Filadélfia. Estava dentro do filme? Não, eu estava na Filadélfia, aí a mulher falou assim, ai, padre, nós vamos agora no santuário, nós vamos agora no santuário. Eu falei, hum, tá bom. Eu falei, viu, onde que é a escada do Roque Balboa? Aí a mulher falou, eu me disse assim, a escada de quem, padre? De quem? Não, a senhora mora aqui. Roque Balboa, peguei no celular para ela, falou, ai, eu não sei, vamos pesquisar. Pesquisamos o endereço, fomos nos santuários que tínhamos que ir, mas eu queria, na escada do Roque Balboa. Chegamos lá, ela falou, nossa, eu nunca vim aqui. Falei, não é possível. E eu fiz a subida. Falei, a senhora vai gravar, ensinei, fiz um tutorial com ela, como ela gravar, vai ficar aqui, e eu vou subir a escada do Roque Balboa, e depois vou colocar a música. Porque a senhora vai provar que eu ainda estou em forma. Subi a escada do Roque Balboa em 37 segundos, subi a escada todinha. Estava bem ainda na época, não estava tão pesado como eu estou. Estou, mas eu vou voltar para o box semana que vem. Já é proposta, já falei com o meu mestre, e nós vamos voltar semana que vem. Já voltei para a academia e eu vou voltar para o boxe. Mas eu subi na escada do Roque Balboa. Então, assim, o legal dos Estados Unidos é isso. O legal é que eu vi um ônibus amarelo estacionado, eu quis tirar uma foto, tirei uma foto e coloquei a música do Jackson 5. ABC, é minha infância, entendeu? Então, assim, o legal dos Estados Unidos é isso, porque você ali, você transita dentro dos cenários, é um negócio muito louco. E sem contar a música, né? E para quem assistiu muito filme, gostou muito. Ali é uma satisfação imensa. E eu fico tão indignado porque quanto a gente, com o perdão da palavra, a gente é roubado. As coisas são tão acessíveis. Contar uma rapidinho, rapidinho. Sei que nós estamos... Estamos com tempo. Estamos zero. Estamos com tempo. Começamos com tempo agora. Estamos com cairóis, eu tenho cairóis de Deus. E ela ainda fica rindo. Cheguei a primeira vez nos Estados Unidos, cheguei a primeira vez nos Estados Unidos, aí ela fala, vou eu, né? Estou lá. Já está bem no inglês, mais ou menos? Não, não. Estou tentando. Estou tentando, mas eu vou conseguir. Falei que se Deus ajudou a Anitta para evitar aprender inglês para levar o povo para o inferno, não vai deixar de me ajudar a aprender o inglês para levar as pessoas para o céu. Então, se precisar cortar, pode cortar também. Já falei. Então, e aí, eu cheguei lá a primeira vez, aí vou pegar o metrô, tal, tudo. Aí eu vi uns parceiros assim, né? Não acredito. Uns armários, né? Eu sou preto, eles eram azuis. Aí eu já fui logo guardando meu iPhone, cabeça de brasileiro, no metrô, uns parceiros aí que eu não conheço. Guardei o meu iPhone no bolso. Os caras começaram a sacar os telefones dele, era um iPhone melhor do que o meu. Falei, aqui eu não vou ser roubado nunca antes, está nos Estados Unidos. Até eles têm um iPhone melhor do que o seu. A nossa cabeça, achando que... Com medo, né? Com medo. Aí eu precisava ir tomar um café, eu estava com as malas, aí eu falei assim, meu Deus do céu, mas como que eu vou deixar a mala aqui para ir para a fila? Eu falei, não, estou nos Estados Unidos. Eu deixei a mala lá, fui, e aí o guarda falou assim, eu estou olhando para o senhor aqui, pode ir lá. Falei, outra realidade, a gente fica assim, meu Deus do céu, e tudo acessível, Guto. Tudo acessível, é isso que me deixa indignado. Mas eu ainda não realizei meu sonho de estar lá, que é ter uma tranquilidade para poder ir no Bronx ali e ir em alguma dessas comunidades, desses shows, que na verdade não são só cultos, são shows mesmo, para poder ouvir a Black Music, a Show Music, a R&B de verdade ali na veia. Porque é muito engraçado, porque nos Estados Unidos todo mundo canta, a música faz parte da... Eu digo que vieram dois navios negreiros, dos percussionistas parou aqui e dos cantores foi para lá. É um absurdo, todo mundo canta. Então o cara da bateria levanta, ele canta, o cara do órgão levanta e canta, todo mundo canta. E a realidade da missão lá é uma realidade muito desafiadora, muito bonita, e que precisa muito da gente. Estou para ir também, só falta o visto, o pessoal já ligou, já falou missão, só falta o visto, agora eu vou me organizar. É, mas agora está mais fácil, minha mãe tirou, minha mãe tirou. Foi rápido? Faz uns 20 dias. Foi rápido? Porque, pelo que eu fiquei sabendo do consulado, eles têm um número que eles precisam emitir até o final do ano, por conta que no período da pandemia ficou muito tempo sem emissão. Então eles estão dando gás. Então eles estão dando gás. Então reveja isso, porque casos que eram de seis meses de espera diminuíram para 15, para 20. Mamãe, nós preenchemos... Em menos de dois meses a mamãe estava com visto. Que legal. Vou ver logo isso. Show. Padre, como que está aí Spotify? Tem músicas várias lá. Nós acabamos de lançar uma canção chamada Deus Sem Rival. É o nosso último lançamento no Spotify. Graças a Deus eu fiquei sabendo essa semana que nós entramos na playlist editorial Novidades Religiosas. Muito boa. que não é uma playlist católica. Tem a playlist editorial do Spotify que é Músicas Católicas e tem a playlist Músicas Religiosas. Então assim, quando você entra em uma playlist dessa você fica muito feliz, porque você vê lá todos os maiores nomes da música gospel e a gente está ali. Legal. A gente está ali. Então, hoje o Spotify é uma realidade que está começando a crescer. Porque o advento das plataformas, para nós que somos católicos, é muito desafiador. Porque o nosso público ainda não é um público digital. Nosso público está fazendo a migração. A nossa geração mais jovem já entende o que é Spotify, o que é plataforma. Mas tem muitos lugares que a gente chega que as senhorinhas não sabem baixar, não sabem, não têm acesso a isso. Então, eu acho que vai demorar ainda um tempo para a gente conseguir. Mas está tudo no YouTube também. Hoje está no YouTube. Então, eu percebo que assim, por exemplo, no meu caso, que não tenho ainda uma relevância como os músicos católicos que já estão em alta, nosso trabalho de construção tem sido esse caminho mesmo. Do YouTube para as plataformas. Porque para as senhoras é mais fácil apertar lá no YouTube e ouvir. Então, a gente tem começado a trilhar esse caminho aí, que é um caminho difícil, não é fácil. As pessoas falam assim, nossa, é só gravar. Não, não é só gravar, é difícil, é custoso. No último ano, a gente não conseguiu gravar nada por causa disso. porque hoje, Guto, para você deixar uma música pronta e ela subir crua para o Spotify, é 4 mil reais. É, no mínimo. No mínimo, no mínimo, mas assim, crua, crua, crua. Só que hoje você não pode mais só gravar uma música. Você tem que gravar a música, você tem que ter o vídeo da música, você tem que ter quem distribua. Então, assim, o pacote é muito maior, né? Então, a gente está nessa luta aí, nessa caminhada. Então, quem não ouviu ainda, ouça, Deus sem rival, e siga o Padre aí nas plataformas. É o que eu ia dizer, YouTube e Instagram, Padre OPE. Padre. Padre Diogo Albuquerque. Albuquerque, é. Então, vai lá, se você não segue ainda, tem live todo dia, sempre temático, Isso aí. Sempre rodando a temática. Campanhas de oração. Campanhas de oração. As nossas lives são oracionais, Guto, porque assim, conteúdo, formação, graças a Deus, a gente tem bastante na internet, né? Isso. E hoje eu percebo que a necessidade do nosso povo é rezar. Inclusive, na sua paróquia, no seu grupo de oração, procure lá nas redes sociais o contato, vale muito a pena, olha, já vai cantar, já vai pregar, já vai rezar e celebrar. Pacote completo, nível rádio. Olha aí, a gente conversa uma coisa antes, depois ele vende o peixe desse jeito. A gente estava conversando sobre isso antes. Não, não estava conversando. O pessoal não tem que ir com a idade dos padres. O pessoal chama o padre para o encontro, para pregar, para cantar, fazer adoração, você brincar e dançar. Entender a confissão, dançar e ainda ser simpático. Padre, como vocês aguentam. Aí agora, olha como o cara vem de nosso peixe. Ô, Guto, me ajuda a gostar de você, poxa vida. Chama o padre Diogo aí, vale muito a pena, tá? Além da simpatia, que é a alegria de estar junto. Vamos ver. Mas eu rezo direitinho, viu, gente? Eu sou assim, eu brinco, mas eu sou católico, tá? Pode ficar tranquilo. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Vamos trazer aqui uma uma caneca do Santo Flow para o senhor levar de presente quando tomar café. Você quando olhar para a Nossa Senhora e quando for tomar café, vai lembrar do Santo Flow. Que legal. Você quer ter uma caneca dessa? Santa Mania Personalizados. Gente, eu nunca ganhei tanto presente, nem novena que eu vou rezar. Nem novena? Ó, ganhei imagem, ganhei incenso, ganhei caneca. Tá bom demais. Pode me chamar mais vezes, viu, filho? Tenha na sua casa uma caneca dessa aí, Santa Mania Personalizados, estão autorizados a fazer a caneca. É igual essa daqui, né? É igualzinho. Não precisa nem abrir. Não precisa nem abrir. Deixa guardadinho aqui. Pode levar, vai levar para tomar um cafezinho. Quero agradecer à Uniítalo, agora, final do ano. Aproveite aí a oportunidade, o Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, de escolher uma graduação ou pós-graduação presencial ou EAD que vai fazer você crescer na vida com valores católicos. Uma universidade católica, são mais de 45 cursos, vários, mais de 80 cursos de pós-graduação. Você vai ter a oportunidade de realmente entregar o seu estudo, a sua formação a quem entende com excelência e católico. Tem coisa melhor? Inclusive, se você tem filho e mora aqui na Raza Dondeza de Santo Amaro, tem o Colégio Ensino Médio Liceu Santo Amaro Abade. Você pode matricular o seu filho e corre, porque esse ano, graças a Deus, já tem bastante matrículas. Está certo? um complexo maravilhoso. Eu conheci o complexo aqui. Eu estou encantado. Aqui é sensacional. E o teatro, então? O teatro, hein? Fazer um show ali maravilhoso, hein? Lindo. Vamos com tudo. Então, fique à vontade, entre no site Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro e escolha o seu curso de graduação ou pós-graduação presencial ou EAD. Você vai ver lá. A quantidade é realmente uma quantidade maravilhosa. Você já sabe que é aqui que é a nossa casa em São Paulo. Em breve, o nosso novo estúdio vai ser inaugurado. Nós vamos fazer um vídeo só mostrando o dia da inauguração e quem será o primeiro convidado do novo estúdio. Já estamos preparando tudo e nós teremos aí a inauguração em breve. Está certo? Vamos ver. É o seguinte. Para você que está aí, eu quero muito agradecer. Já vou pedir a bênção aqui ao Paradiogo. Está certo? E dizer que essa conversa aqui, YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, os trechos no Instagram, no TikTok, no Kawai, você acha em todo o buraco aqui um pouco do Santo Flow. Fique à vontade. Padre, agradecido pela generosidade. Estou feliz para caramba. Foi muito bom. Eu que agradeço, Guto. É sempre uma alegria estar aqui com você, com o pessoal do Santo Flow. E dizer assim, gente, que rezem por nós, padres, rezem pela igreja. Nós vivemos hoje um período muito desafiador. Verdade. Nós precisamos muito das orações de vocês, mas digo para vocês o que já disse em outras entrevistas. As pessoas perguntam para mim assim, padre, tanta história, tanta coisa, mas se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? Eu reafirmo sempre quando sou perguntado. Se eu não fosse padre, eu não seria feliz. Se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu seria sacerdote. Amo o meu sacerdócio, amo a igreja. E peço a vocês também que amem, que deem a vida pela igreja. Vale mais do que a pena. Vale a vida. E não se sintam desamparados. Há um lugar na igreja para todo mundo. Esteja junto com a gente. Conheça o nosso trabalho. E Guto, está mais do que convidado, está convocado para ir à minha paróquia. Bora, vamos marcar mesmo. Faço questão que vocês estejam lá. Aqui eu quero mandar um abraço da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Franco da Rocha. Vai ser uma alegria ter você lá com a Azuleira. Vamos marcar um momento lá com o Jorge, um momento de adoração, pregação, cantar com o povo. Vamos pensar isso mesmo. Por favor, vamos organizar isso. De todo gosto. Isso aí. Muito agradecido, padre. Vamos mandar um abraço para quem está aqui? Não, com certeza. Fernando está já dormindo ali. Ele está com fome. Ele não almoçou ainda. Está só o alto gabarito aqui. Fernandinha, sua digníssima. Claro, vai brincando. Eu não conhecia a coitada ainda. Polícia, polícia, polícia. Vai para o céu direto. Como chama ela? Giovana. Vamos casar. Eu fui até convidado. Ah, vamos casar? É. Eu falei tão bem de casamento. Isso aí, isso aí. São lindos. Amo os dois. Iago, meu filho querido. Iago está aí. Que veio comigo também. Sempre me acompanhando. Tudo certo? Está tudo ok. E a nossa amada Zulene. E o cronômetro nada. A mulher do tempo. E o cronômetro nada. Zulene, Deus abençoe, meu amor. Seu resto vai até apertar do rec. Em nome de... Não, pelo amor de Deus. Não, aí... Aí vai ser benção com a mão esquerda. Aí não vai ser benção com a mão direita, não. Do jeito que ela está hoje... Coitada. Nem tem um fronômetro. Gente, mas para quem não sabe, o Zulene está dodói. Não está bem na garganta. Então dá um desconto aí. Vamos lá. Vamos para a benção final, padre. Fique à vontade. Com certeza. Então eu quero pedir a vocês que aqui estão, como o Guto disse, sigam a gente nas redes sociais, padre Diogo Albuquerque, Spotify, nas plataformas, também no YouTube e no Instagram. O senhor esteja convosco... Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, do Beato Carlo Acutes, desça sobre você, sobre a sua casa e família e permaneça para sempre a proteção, a força e a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tamo junto. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, obra de Maria, peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só. Com a presença da irmã Kelly Patrícia, da madre Kelly Patrícia, do Instituto Ress, do padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem um roteiro também Itália e Meio de Gore, para você também aproveitar, passar também para o Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade, por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a obra de Maria. Está aqui, RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus com a obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí, realmente são muitas as oportunidades que nós temos. São várias estampas, considere ter agora no final do ano camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também, presenteia com sabatina e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatina e camisetas, e realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem Crisma, Primeira Eucaristia, início do ano também sempre tem evento, eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatina e camisetas, eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com sabatina nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, e aproveite você também, peça que vai chegar na sua casa, você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros, agora para o final do ano. utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus, que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração, às vezes colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação, já vem com tudo. Já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho, para você queimar, no carvão de acendimento rápido, e vem também com o incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui, ó. Esse aqui é sempre uma delícia utilizar, que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito, que é o Uberte Orb, que é maravilhoso, e tantos outros. O incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa, faça essa experiência de utilizar incenso católico, para te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. Está aqui, ó. Milagros. A grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, um incenso da Milagros, que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite. Vai lá. É bom demais. Neste final do ano, agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista. Procure a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência para mentes litúrgicos. E tem a aba, presenteie o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então, aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa. Você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá no endereço, tudo bem direitinho. Se precisar de medida, ele entra, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte. Presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano. Presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arca de Sacro. Tá bom? Então, aproveite essa oportunidade. Está aqui o QR Code. O link está na descrição também. Vá lá na aba e faça aquela festa. Presenteie o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano. É um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer após graduação. Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. São mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para a graduação presencial. Mas também você pode escolher um curso de graduação à distância. Você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. E você vai escolher a graduação, a pós-graduação. Se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica. E que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Você já sabe. É a Casa do Santo Flow em São Paulo. Uma estrutura espetacular. E olha só. Se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto. Tem um colégio Liceu Santo Amaro Abade. Um colégio de ensino médio maravilhoso para o seu filho e para a sua filha. Pesquise. Vale a pena. Colégio 100% católico que vai fazer diferença na educação do seu filho e da sua filha. Tá bom? Vai lá. Acesse agora o site. Tenha todas as informações. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora, nesse final do ano, é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste. Mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial. Imagine. Considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo. E eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do artesanato Costa. Escolha, coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do artesanato Costa. Aproveite. Final do ano. Natal. Um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você. Conhecer a Gruta do Arcanjo. Um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro, na cidade de São Miguel Arcanjo. Uma imagem de 69 metros. Mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura. Um prédio de 24 andares. Um complexo pensado nesta cidade, aonde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932. Pesquise mais. Vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo. Você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo. E você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção. Nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo. Entre em contato com este número que está agora na nossa tela. E você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicados ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só. Aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A Gruta do Arcanjo localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo. 180 quilômetros de São Paulo. Realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Vá lá. Seja um devoto. Entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus a acontecer. E também expresse a sua devoção a São Miguel dedicando um pouco de si nesta construção.